Fala Sapiens, tudo bem? Rodrigo Roberti aqui no Sapiens Cast de novo e hoje estou aqui conversando com essa pessoa que é promotor de justiça, professor, o que mais? Tem tanta coisa, já foi, eu vou saber da tua vida daqui a pouco, tem tanta coisa que eu estou curioso e é candidato a prefeito por Blumenau. Muito obrigado, doutor Tramontim, por estar aqui conversando comigo, tirando minha curiosidade. Olá, eu agradeço essa oportunidade de poder falar sobre os assuntos mais variados, que eu já fui advertido aqui, dizer que eu me sinto muita vontade aqui contigo de falar sobre tudo aquilo que você quiser, sem absolutamente nenhuma restrição, fique à vontade, pode me interromper, pode perguntar de novo, pode duvidar, eu estou à tua disposição. Um prazer, muito obrigado. Obrigado, eu acho que eu valorizo isso, eu acho que quem já assistiu, o meu propósito aqui é realmente a gente bater um papo, conversar e sanar a minha curiosidade do ser humano, que realmente assim, acho que as pessoas que te conhecem, que eu conversei, elas me falaram algumas peculiaridades e eu acho que eu vou começar te questionando assim, como foi a tua vida e até o momento que tu chegou para decidir ser promotor de justiça, nesse ponto eu acho que me interessa bastante assim. A minha vida é uma sucessão, eu não digo de acasos, eu não digo de sorte, eu das coisas acontecendo naturalmente, eu, as pessoas me perguntam, você sempre sonhou ser isso? Não. Você era criancinha e imaginava ser promotor? Não. Eu sempre fui alguém assim que, mais ou menos naquela história da música que deixou a vida te levar. Mas tu é de onde? Eu sou natural de Campoerê, uma cidade bem ao oeste de Santa Catarina, bem pertinho da Argentina, dá mais ou menos uns 80 quilômetros da Argentina, divisa com Paraná. Eu sempre digo que Campoerê é a cidade centro e na sua região metropolitana tem Chapecó, que é do lado, tem Pato Branco, que é do lado, tem Argentina lá. Então, é uma cidade que tem 12, 13 mil habitantes. Tu nasceu lá. Nasci lá. E ficou até quantos anos lá? Eu, eu fiquei, eu, na verdade, Campoerê é a cidade, né? É o município, mas eu morava, meus pais ainda moram cerca de uns 20 quilômetros da cidade, né? E até uma coisa curiosa, o meu pai, ele hoje tem 96 anos, né? Minha mãe tem 89 anos, são agricultores e eles eram do sul do estado, nessa região ali perto de Criciúma, uma cidade chamada Sombrio, coisa curiosa. A minha mãe era de Sombrio, meu pai era de Turvo, né? Então, é lugares assim, bem sugestivo. Bem no pé da serra, naquela região de Quênios, né? Embaixo da serra. E o meu pai, nos anos 50, final dos anos 50, ele foi em busca de terras, né? Ele já tinha, na época, cinco filhos e foi, na época, muitas pessoas iam lá pra região de Foz do Iguaçu, pra lá. E ele foi no meio do caminho e encontrou um, esse lugar chamado Campoerê, que tinha um amigo dele de infância que tinha ido pra lá. E em 1962 ele foi pra lá. Então, a minha mãe tava grávida de mim, né? Eu, a minha mãe tava grávida de, acho que, quatro ou cinco meses. Aquelas viagens naquela época, segundo eles contam, durou, acho que uns três dias, né? Aquele caminhão que levava a mudança. Em 1962, né? Em 1961 ele foi, né? E eu nasci em janeiro de 1962. Então, eles chegaram lá. Meu pai, colonização italiana, né? Minha mãe também. A região que eles viviam ali era mais ou menos desenvolvida. Então, ele foi lá numa região de caboclos, lá. Campoerê era uma região de caboclos. Então, eles chegaram lá, não tinha absolutamente nada, né? Andaram lá de carroça para levar mudança, os relatos que eles me dizem. E eu nasci, por exemplo, em casa, né? Por exemplo, não. Em casa, com parteira, com aquela situação toda. Eu nasci ali. Então, eu sou o quinto, o sexto filho. Tá. Sexto filho. São seis no total. Não, são oito. São oito? Oito. São oito, são oito, oito, né? Eu sou o quinto, daí depois nasceu o sexto, morreu, né? Justamente porque não tinha hospital, não tinha nada daquelas coisas. E aí depois veio a única irmã que eu tenho, que é a sétima. E depois, quando meu pai já era avô, nasceu o meu irmão caçula, hoje, temporão, que é o último, a última raspa, literalmente, do Tacho. E eu, então, lá eu nasci, lá eu vivi, estudei naquelas escolas, a primeira escola que eu fui. Como é que era? Tu tem a lembrança, claro, assim, de como é que era a tua época, a tua rotina lá no dia? Porque eu acho que era um período de bastante trabalho, eu acredito, porque quando, tá, teu pai foi pra lá, tu tem 98 anos. O que tinha na cidade? Falou que não tinha praticamente nada. Nada, nada, nada. Assim, ó, onde o meu pai mora hoje, onde morava na época, eu tenho lembranças, assim, mas muito, muito próximo da minha infância mesmo ali. Eu lembro que lá não tinha absolutamente nada, assim. Poucos vizinhos, né? A comunidade eu acho que tinha lá umas, lá umas 50 pessoas, quem sabe. Não, digamos assim, na comunidade ali, algumas casas. Tinha uma igreja, aquela coisa típica, uma igreja, uma escola, todo mundo se conhecia. E a gente vivia na vida rural rústica mesmo, tanto que não tinha luz elétrica, não tinha banheiro, não tinha nada. Depois eu vou te contar umas histórias sobre banheiro, sobre energia elétrica, assim, que são interessantes, né? Mas aí eu, ali, não tinha professora, então, a professora dos meus irmãos mais velhos, né? Era uma pessoa da comunidade, era uma pessoa ali que tinha, digamos assim, a terceira série do primário, que no tempo tinha primário, ginásio, né? Primeira série do primário. Então, a minha primeira escola foi a chamada escola isolada. Isolada é aquela escola onde todas as séries são alfabetizadas por uma única professora. Uma única professora. Que é uma coisa, assim, curiosa, que muita gente fala, mas ela tem um lado bom, né? Porque você tem aula ali, aprendendo desenhar letra, mas você está ouvindo a professora ensinar matemática para aquele da quarta série. E aí o aluno que tem, digamos assim, uma capacidade, assim, de compreensão um pouquinho melhor, ele começa a aprender a tabuada que a professora está ensinando lá para o cara do segundo ano, ele começa a ouvir. Então, é o conjunto da coisa que, a rigor, seria muito difícil, mas ao mesmo tempo ela é produtiva. Entendi. Eu concordo. Hoje de manhã eu estava jogando, eu pratico esporte de manhã, e eu estava conversando sobre isso, de que a gente convidou hoje uma pessoa para jogar e era um jogador muito bom. Sim. Eu falei, olha, algumas pessoas podem não ter aprendido com isso, mas só o fato de estar tendo essa possibilidade, ter uma pessoa jogando, tu evolui. Então, o que eu tiro desse contexto é que, tu tendo a possibilidade de observar, a gente que define o limite. Às vezes, pelo fato de estar na sala, tu trava isso. Se tu tivesse a possibilidade das pessoas poderem subir, então acho que é um pouco disso tu quis dizer. Eu quero dizer isso e eu acho que, eu vendo hoje, por exemplo, eu acho um absurdo como se ensina hoje, uma forma que se coloca todo mundo no mesmo nível. Então, lá, de fato, quem tinha, digamos assim, uma capacidade um pouco melhor, saia ganhando. Ora, quem tem uma capacidade um pouco menor, ele sai perdendo. Mas, no conjunto da obra, eu não defendo como uma pedagogia para implementar hoje, mas era a que tinha, tanto funcionou que eu consegui. Mas aí tem uma coisa curiosa, é que como era uma região rural, a professora também era uma agricultora. O marido dela era agricultor. Então, a gente tinha os afazeres do dia a dia. Então, hoje, a gente ouve com uma grande novidade que os japoneses aprendem. Os japoneses limpam a própria escola, carregam o próprio lixo. Lá, a gente fazia exatamente isso. Inclusive, eu lembro que a professora criava porcos, tinha vaca. A gente ia limpar o chiqueiro lá da professora, do marido dela. Ia varrer o terreiro da casa dela. As meninas iam lavar a louça. E a gente fazia aquilo, ninguém morreu disso. Então, foi um aprendizado que dá um ar, até um pouco de solidariedade. Talvez por isso eu seja, até hoje, muito comunicativo. Eu consigo conversar com pessoas dos variáveis, todos os níveis. Talvez eu aprendi isso lá naquele comecinho. Então, a gente ficou ali, estudou durante, eu acho que, dois anos. Depois, o prefeito... E estudava com quantos anos? Sete anos. Sete anos? Sete anos. E, naquele tempo, você ia para a escola para, literalmente, aprender a desenhar vento. Você não aprendia nada em casa, não tinha essas coisas. Em casa, provavelmente, era o quê? Mais trabalho? Só trabalho. Só trabalho. Mas o meu pai sempre foi um homem muito rigoroso nessas coisas. Ele nunca deixou a gente faltar na aula. Não tinha trabalho que justificava você não ir para a aula. Ah, não vai para a aula porque tem um trabalho. Não, não tinha. A aula, lá para o meu pai, sempre foi prioridade absoluta. E aí, eu convivi nesse ambiente... Será que isso era algo da... Eu penso na geração dele, na época dele, de priorizar tantos estudos. Que ainda se é, mas eu tenho uma dúvida se, hoje em dia, o pessoal prioriza tanto, assim, aquela importância de, não, eu preciso... Meu filho precisa ir para a escola. Precisa estudar. Porque era o que se vendia, talvez, se tu quiser ter um futuro, tu precisa estudar. Eu acho, no início ali do meu pai, era para a pessoa saber pela sobrevivência. O meu pai, por exemplo, pela idade dele, ele conta e a gente acha encantador isso. Ele foi na escola com aquela lousa, né? Que era uma pedra, que as pessoas escreviam com giz e depois apagava tudo e seguia para frente. Então, ele foi naquela fase. E eu já peguei uma fase que já tinha caderno, já tinha lápis. Mas, por exemplo, uma coisa assim que eu me lembro, assim, muito, né? As coisas eram muito difíceis. Então, não é que eles fossem pobres, mas para eles comprar, por exemplo, material escolar, tinha que pegar e ir a cavalo 15 quilômetros para comprar material escolar, para levar um filho no médico. Minha mãe tinha aquelas charretes, né? Levava na charrete, aquelas coisas todas. E aí, borracha, né? Se tiver alguma pessoa mais velha que vai nos assistir, ele vai ver. Borracha era um pedaço de chinelo. Chinelo, chinelo, uma havaiana. Hoje, a havaiana é top, né? Na época era um samô, alguma coisa, né? Não, antigamente, não. A havaiana era coisa de pobre, né? Hoje, hoje, a havaiana é chique, né? Hoje, a Gisele Bint faz propaganda de havaiana. Naquele tempo, era coisa de pobre. E a gente... Ah, uma coisa. A gente ia para a escola, todo mundo descalço. Não existia... O calçado era só para a festa da igreja, ou quando ia para o dentista na cidade, ou... Aliás, dentista a gente não tinha. O dentista é uma coisa curiosa. Vou contar uma coisa melhor para você. O dentista... Adorei. Tem pessoas que vão achar que eu sou da idade da pedra, né? Mas é uma coisa curiosa. É que, hoje em dia, os meus sobrinhos que moram lá, no mesmo lugar, a comunidade não evoluiu muito. Continua pequenininha e tal. Mas, hoje, os meus sobrinhos... Sobrinhos? É, meus sobrinhos. Os filhos dos meus sobrinhos, por exemplo, eles têm acesso ao que uma criança de Nova York tem, né? Tem. Porque, com a internet, os meus... Tem um irmão, os meus irmãos... Tem dois irmãos que trabalham na roça ainda. Os filhos dele trabalham na roça com celular, com iPhone, trator com ar-condicionado e tal. Então, a vida, hoje, de lá, não é muito diferente de uma vida de Blumenau. Mas, na época, era anos-luz, né? O que a gente vivia lá do que uma pessoa da cidade vivia. Não sei mais o que eu ia falar sobre o que era... Não, tu falou... Eu ia falar... Eu ia falar... Estávamos na borracha. É, na borracha, na Havaiana. Ah, no dentista. Então, o dentista... A gente não tinha dentista. Tinha esse negócio. Então, você ia para o dentista quando tinha que arrancar o dente, né? E as pessoas tinham o costume de botar... Quando o dente doía muito, eles botavam pedra-úmen, né? Que chamava pedra-úmen. É uma pedra que, daí, ela arrebenta o dente, cara. Daí, você fazia... E o dentista nosso, né? Era um motorista de ônibus. Era um motorista de ônibus, seu Urbano Dreyer. Pode, se alguém quiser consultar... Seu Urbano... Sabe o que ele fazia? Porque o ônibus, ele vinha de manhã, né? Parava, depois voltava. Ele tinha lá... Uma cadeira, dessas cadeiras de palha, né? E você ia lá, ele tinha uma agulha, daquelas agulhas de vacinar vaca, assim, né? Então, por isso que todas as pessoas mais velhas, assim, têm um medo de dentista, né? Porque hoje tu vai para o dentista, ali, passa a pomadinha, agulha... Ai, um piquezinho, vai doer e tal. E aí, a gente ia lá e ele tinha um negócio lá e arrancava o dente, cara. Não tinha muita conversa, tanto que eu... Tive que, depois mais velho, eu tive que implantar a dente aí, porque doía, arrancava. Não tinha restauração. E aí, depois, a vida melhorou, veio um dentista para a cidade, a minha mãe levava. Mas era uma coisa curiosa, que o dentista, ela tinha 10 pessoas para atender. Ele chamava, tipo, tipo, boi, assim, fazia anestesia, não, ó. Pá! Aí, aquele ia para fora. Tinha toda uma linha de produção. Pá! O outro ia para fora. Daí, depois, ele chamava de acordo com a ordem, porque daí ia fazer o efeito da anestesia. E assim era a vida, cara. Assim era a vida. Então, eu hoje tenho histórias para contar, né? Não reclamo disso, por quê? Porque, na época, todo mundo passava por isso. As pessoas da minha realidade. Da sua comunidade, lá. Da minha comunidade. O meu pai, ele era um agricultor, assim, talvez um pouco, até um pouco melhor, assim, a gente trabalhava muito, tinha uma condição financeira um pouquinho melhor lá, pois, quando eu tinha 10, 12 anos, ele comprou um jipe, né? Mas, mas, o meu pai sempre tratou todo mundo igual, né? Então, os meus amigos, todo mundo ia de pé descalço para a aula, pé descalço. E era frio, cara. Lá da geada, né? E você ia de pé descalço na sala. Teve um médico que eu conversei aqui num episódio que a gente estava comentando sobre casos de labirintite já em crianças. Porque elas são acostumadas a andar em piso, apartamento, prédio, e não brinca mais descalço em ambientes ou terrenos irregulares. Que a infância, provavelmente na tua época, era subir morro, era brincar. Então, hoje está todo mundo acostumado a andar no cimento plano e isso se perde, né? Acho que isso é uma coisa... E a gente, eu tive uma infância muito legal porque meu pai teve oito, mas tinha, vizinho do meu pai tinha 14 filhos, 13 filhos. Então, não faltava criança. A brincadeira, as brincadeiras eram aquelas, tomar banho e reu. Eu tenho uma irmã e a gente, nós, quando éramos crianças, a gente, meu, se pegava direto, brincava, sacanhava. Tu tinha seis irmãos, é isso, e uma irmã. É, seis, morreu, né? Seis irmãos e um irmão. Como é que era isso? E como eu fui um dos mais novos, assim, eu... Tu apanhava bastante? Não, não. Não? Não, porque eu tinha os que me defendiam, né? Os que me batiam e os que defendiam. Tu criava discórdia entre os irmãos, assim. Se tu tem seis, tem três que batem, três que defendem. Tu era o único que não apanhava. Eles brigavam entre eles, alguns pra te bater, outros pra se defender. Não, e eu tenho uma curiosidade, porque até hoje, assim, eu tenho uma relação, assim, espetacular com todos os meus irmãos. Porque os irmãos, geralmente, tem lá, não tem problema. Eu tenho um espetacular, porque teve uma tragédia na minha família que foi importante pra mim nesse negócio. Porque daí, o meu irmão, um ano mais novo que eu, morreu, né? Ele nem sabe do que morreu. Nasceu, o pai disse que não vingou, né? Aquele tempo falava assim, ó, não vingou. Porque hoje as pessoas reclamam de saúde e tudo. Aquele tempo não existia SUS, não existia nada. Então, quando alguém ficava doente, tinha que vender uma vaca, tinha que vender o boi. E, dependendo da doença, às vezes tinha que vender um pedaço de terra. Porque os médicos eram muito raros, muito caros. E aí, o meu pai, o meu irmão mais novo que eu, nasceu em casa, como eu, aí deu problema. Minha mãe disse que ele era fraquinho. E levaram para o médico. Daí, o médico desenganou. O médico desenganou. Ó, tinha que levar para Curitiba. Mas, para levar para Curitiba, que era, imagina, muito longe, custaria lá. O pai tinha que vender metade da terra dele. Daí, o meu pai disse assim... E o pai perguntou para ele. É garantido? Não, não. As chances são pequenas. Daí, diz o meu pai hoje, né? Eu não convivi naquela época. Diz ele assim, que ele pensou assim. Pô, eu tenho mais cinco para criar, né? Eu não... São escolhas difíceis? E aí, o filho morreu. E aí, o meu irmãozinho morreu. Lembro até hoje, cara. Acho que eu tinha dois anos, sei o que eu tinha. Eu lembro, um dia frio. Meu pai fez o caixão do meu irmão. Lembro, assim, um caixãozinho pequenininho. Daí, a minha mãe mandou dar beijinho nele, assim, o beijinho na saída. E aí, por conta disso, eu fui um menino criado com muito carinho. Muito carinho mesmo. Porque daí, eu fiquei nenê. Tanto que o meu menino, quando eu era pequeno, era nenê. Daí, o nenê... Aí, a minha irmã nasceu, já tinha uns sete anos. Eu fiquei um bom tempo surfando na condição de caçula. E aí, então, por isso que meus irmãos, assim, sempre me trataram com um amor muito grande. E eu, até hoje, assim, me exivo, assim, né? Que eu sou o queridão da família, assim. Os mais novos, porque daí eu já protegi. Os mais velhos... Então, eu tenho uma relação, assim, muito boa. Guardo uma relação espetacular. Meu pai é aqueles italianos que não sabia nem o nome dos filhos, sabe? Hoje, hoje em dia, a gente... Eu chamava o Odair... Lá, tudo terminava em R, né? Ademir, Ademar, Itamar, Vilmar, Odair e Moacir. Tudo terminava em R. Então, o nome... Eu até, quando as pessoas perguntam, por que é o Odair? Tem um cantor famoso, dos anos 60, que se chamava Odair José, né? E as pessoas perguntam, foi em homenagem ao Odair José? Não, não. Porque é o R, né? O Odair. Precisava de... Já tinha ido as vogais, já tinha ido consoante de todos os outros. Isso, isso, isso. E aí, por isso que o Odair, a chance de dar certo não era muito grande, mas, enfim, o nome tem até essa justificativa. Teus irmãos... Ontem eu estava conversando, inclusive, com a esposa do Rafa, Bruna, porque eu fico muito curioso em entender, assim, os fatos da tua vida em momentos, o que me deixa curioso, porque eu tenho comigo, assim, aquilo me marcou, aquilo me ajudou a formar quem eu sou hoje, ou o que eu penso, dos teus irmãos, assim, tu acha que... Tu tem alguma memória, alguma lembrança? Essa que tu falou do teu irmão, eu acredito que tenha sido uma. E outras que significaram algo pra ti, assim, que tu lembra até hoje? Não, eu lembro, assim, que foi o grande acontecimento, foi quando nasceu a minha irmã, cara. Que era a menina, assim. Que a gente levava desvantagem, né? Nesses dias eu falei sobre, falando sobre feminismo, essas coisas e tal. Porque na casa dos meus amigos tinha as meninas e tinha os meninos. Daí os meninos não precisavam lavar louça, porque naquele tempo tinha tarefa determinada, né? E lá em casa eu sempre tive que lavar louça, cara. Sempre tive que lavar louça. E aí, quando a minha irmã nasceu, ela foi muito protegida, muito querida, muito doce. Até hoje é a minha irmã, assim, do fundo do coração, porque ela dá aquele ar, assim, de ternura na família. Porque imagina, aquele monte de homens, o pau pegando pra tudo que é lado. Tudo muito bronco, né? E aí a gente tem essa relação. E aí o meu irmão mais novo que nasceu, o meu pai já era avô. Quando nasceu o meu irmão mais novo, né? E aí o meu pai, que é um conservador, ele tinha vergonha, assim. Mas, meu Deus, eu já tenho o cabelo... As pessoas perguntavam, o seu Alcides é seu neto? Daí ele falava, não, meu filho, né? Mas ele tinha vergonha? Não, não sei se é vergonha. Ou talvez, mas... Não, não, vergonha no sentido, assim, do conceito da época. Eu tô pensando no conceito da época, ele... Não era comum na época você ter... Não, que ele não tinha orgulho ou felicidade, mas não era na comunidade, talvez, diferente. É, mas aí o meu irmão também, depois... Aí esse meu irmão mais novo foi, conseguiu estudar. Então, eu... Aí, por que que eu saí pra estudar de lá? Uma coisa até curiosa, que eu valorizo o estudo, assim, com unhas e dentes. Por quê? Porque eu, modéstia à parte, eu era um menino muito inteligente. As pessoas diziam, pelo menos, Pô, o Leir é fora da curva e tal. Eu era... As pessoas diziam que eu era inteligente. Aí, quando eu terminei a quarta série do primário, não tinha mais escola. Aí, por isso que eu vejo os governos, o estrago que eles fazem. Aí não tinha mais escola. Era 20 quilômetros à distância, não dava pra ir. Aí o meu destino seria igual ao dos meus irmãos, terminar a quarta série e ir pra nós a trabalhar. E aí uma professora falou assim, não, mas deixa o Odair na sala de aula, deixa ele vir mais um ano. Porque, pô, é um crime... Eu tinha, acho que, 10 anos, né? Imagina um crime, tirar uma criança de 10 anos. E aí a minha mãe... Meu pai já queria que eu ficasse pro trabalho, né? Porque eu ia ter uma mão de obra ali e tal. E a minha mãe forçou a barra e eu fiquei mais um ano. Agora, tu imagina, cara. Eu era, assim, sempre um dos alunos, primeiro da sala, né? Fiquei repetindo, cara. Olha o crime que é isso. Repetia a quarta série. No fim, tu tava ensinando os outros alunos. Não, e aí começa a virar malandro também, né? Porque daí começa, sabe tudo, também não depende e tal. Mas eu repeti essa quarta série. E aí a minha vida selou o meu fim mesmo. O meu fim não, o meu futuro seria... O capítulo, aquele capítulo lá, tava encerrando isso. Encerrou. Aí eu terminei a quarta série pela segunda vez. E aí o meu pai já pensou, pô, tô com um monte de obra boa. Então o cara mais inteligente da sala reprovou. Reprovou, reprovou. Repetir, né? Repetir. Vai pro meu currículo. Vou dizer assim que o candidato a prefeito reprovou na quarta série. Vai lá, manchete aí. Com as melhores notas. Manda lá. E aí, o que que aconteceu? Chegou o mês de março. Aquele tempo a aula começava em março. Chegou o mês de março. Todo mundo volta pra aula e eu fiquei em casa. Bom, daí já começou as tarefas. Eu gostava de cuidar de porco, de vaca. Meu pai já meio me direcionou pra isso e tal. E eu aí pensei assim, pô, o que que vai dar nesse negócio? O destino. O destino. Deixa a vida me levar lá. Aí eu esperei. Cara, pra quem acredita em Deus ou um Deus ou destino, coisa não sei do que. Enfim, desígnios da vida. Do nada, apareceu uma notícia de que nós teríamos o ginásio. Que daí era a quinta série, sexta série, sétima série e tal. E lembro até hoje, pra procurar aí, o nome do deputado era Saturnino Dadan. Mas que região que o pessoal... Era da região aqui que fez um projeto, não sei o quê, e instalaram o ginásio lá na comunidade. Instalaram o ginásio na comunidade. Isso já no mês de junho. E não tinha escola. Aí o pessoal lá, os outros pais se reuniram. E a gente tinha aula num salão da igreja. Quinta série, eu comecei a quinta série. E aí... No ginásio? Mudou a minha vida, cara. Mudou a minha vida porque daí começou... Pras pessoas que eventualmente estão nos ouvindo, é assim, dividi antes, né? Era primário, que daí todo mundo estudava aquela coisa. Depois ginásio. E depois o segundo grau. Não é isso? Hoje é tudo ensino fundamental, a primeira parte. Então, terminou ali, veio o ginásio. Eu fiz o ginásio. Aí eu comecei a quinta série, sexta série, sétima série e oitava série. Fiz ali na própria comunidade, graças à escola pública que foi criada naquela ocasião. Ainda morando com meus pais, sem energia elétrica, sem banheiro dentro de casa, sem água encarnada. Quantos anos tu foi ter energia? Eu saí de lá com 17 anos, não tinha energia elétrica. Eu vou ter que contar depois a minha grande... Caramba! O meu mundo, quando eu conheci asfalto, cara. Porra! Quando eu conheci asfalto, pra mim foi uma coisa assim... Muito bom! Então, daí eu fiquei ali... Como eu perdi aquele ano... Aquele tempo a gente entrava na aula com sete anos. Ok. Então, sete, oito, nove, dez. Repeti a décima, foi com onze. Daí comecei a quinta com doze. Enfim, quando eu fiz dezessete anos, eu tava selado. Fiz a oitava série. Bom, agora tá na hora de trabalhar na roça. Mas com dezessete, assim ó... Dezesseis pra dezessete, não lembro bem. Hoje, pra pessoa assumir as responsabilidades da vida, eu vejo pelo que eu passei, mas as gerações atuais, com trinta anos, a pessoa ainda, com vinte e cinco, vinte e seis, a pessoa ainda não sabe o que precisa fazer da vida. Na tua época, eu vejo com dezessete, mas dezessete talvez já é um pouco, talvez com catorze, com treze, tu já tava trabalhando. Sim. E com dezessete, como é que era a pressão? Ou pressão, ou como tu te cobrava, ou como tu via assim, o que eu preciso fazer da vida agora, com dezessete anos? Não tinha, não tinha esse negócio. É porque, porque assim ó, você mora lá num lugar desse, você não tem aquele negócio de ser futuro. Tanto que as pessoas perguntam, o que que tu queria ser quando tu era criança? Eu queria ser garçom, cara. É que tu não tinha perspectiva de mundo lá. É, não tinha perspectiva. Não tinha aquele negócio assim ó, ah, eu queria ser aviador, eu nem sabia o que era avião. Eu nem sabia o que que era. Aquele tempo eu não falava assim de país. Os únicos conhecimentos que a gente tinha era pelo rádio, né? Aliás, eu sou apaixonado pelo rádio até hoje. Tudo que a gente sabia era pelo rádio. E aí tem uma história interessante. Eu acompanhava, por exemplo, a Copa de 74, né? Vocês não tiram aí nascido. Eu acompanhei pelo rádio. A Copa de 78 na Argentina pelo rádio, né? E eu nunca, eu nunca tinha visto uma televisão. Com 17 anos, 16 anos mais ou menos, 16 anos eu não tinha visto televisão. Com 16, um pouquinho antes de eu sair para estudar. E eu era lá no Oeste, você é colorado ou gremista, né? E eu era colorado, cara. Se perguntar o nome do time do Internacional de 1975, que foi campeão, eu já digo que vocês têm algum colorado me ouvindo. Manga, Cláudio, Figueroa, Hermínio, Vacaria, Falcão, Escurinho, Paulo César, Valdomiro, Dario, Lula. Sabia o nome de todos os jogadores. Eu sabia tudo. A gente não tinha esses negócios que tinha vocês na cidade, que tinha formar algo, formar... Não tinha nada disso. E aí o meu pai... Então quando tinha um Grenal, que é a disputa do Grêmio e do Índio, a gente ia na casa dos vizinhos para ouvir no rádio e tal. E o meu pai falou assim, ó, o próximo Grenal eu vou levar vocês para assistir na casa de um amigo meu na cidade. Para. Cara, eu cheguei lá. Então no rádio, a narrativa no rádio, ela é assim, bola para fulano, para belterano, velocidade. Hoje em dia a televisão pega um pouquinho disso, né? O Galvão... Mas com uma velocidade muito menor por causa da tua visão. Menor. Mas naquele tempo, na televisão, o narrador da televisão, ele narrava em tempo real. Bola para fulano, passa para belterano. Mas a minha visão era de que o futebol profissional era uma coisa ultra rápida. Ultra rápida. Aquele negócio com aquela bola, como se fosse num negócio... E aí quando eu cheguei na cidade, fui ver o tal do Grenal. Cara, quando eu vi aquilo, eu pensei, que decepção, cara. Porque aquele futebol assim, que o cara batia a bola, a bola ia para fulano, a bola ia para belterano. É outra velocidade, é outro tempo. Totalmente outra velocidade. E aí eu vi... E aí aconteceu uma desgraça. Foi o meu primeiro jogo. Uns 20 minutos, mais ou menos. Acabou a luz. Ah, para. Acabou a luz, acabou a luz, era na casa do seu Muraro, o seu Muraro, que é uma pessoa querida, até hoje, depois até me ajudou na vida, o seu Muraro falou assim, vamos esperar um pouco que às vezes a luz volta, na cidade tinha luz, não voltou, ele voltou para casa e eu vi 15 minutos de televisão. E tu lembra quanto que estava a partida? 0 a 0, 0 a 0, terminou lá o Grenal, eu acho que foi lá em, não sei lá, em 77, 78, hoje, não lembro bem, mas esse episódio foi interessante, coisas assim, banais que eu me lembro. Não, mas não são banais, eu gosto de ouvir coisas que marcaram ou lembranças que a pessoa tem, porque são momentos assim, tu vê pela primeira vez a televisão, é uma coisa que imagina hoje, pega uma geração atual, o que é a velocidade das coisas, a informação, do celular, de tudo, tu tem duas perspectivas do mundo, ele completamente analógico, sem energia, sem energia, sem energia, até o que a gente já tem hoje, o quanto sabe-se aonde a gente vai evoluindo, quanto a isso, que é exponencial. Uma coisa assustadora, uma coisa bem curiosa, que me chama a atenção, é que daí lá as pontes eram tudo de madeira, tinha o rio, ponte de madeira e tal, e aí depois com o tempo alguém fez uma ponte de, uma ponte de concreto, e tem estrada tudo de chão, aí meu pai já tinha um jipe, então quando você andava assim na estrada de chão, aquele barulho com jipe, aí quando passava na ponte assim, aquela coisa leve assim, e aí foi a expectativa quando eu conheci asfalto, daí eu fui, eu fui, uma vez meu pai foi para Pato Branco, uma cidade importante lá, meu pai foi para Pato Branco, não sei como, e me levou e tinha um pedaço de asfalto, daí eu falei para o pai assim, nossa pai, parece uma ponte grande, né, porque a minha referência era aquilo, porque eu só tinha dado estrada de chão e tal, e foi a imagem que eu tive assim, então quando eu saí da casa do meu pai para ir estudar na cidade, ela, eu não tinha energia elétrica, foi em 79, comecinho do ano de 79, não tinha energia elétrica e... Isso 17 anos? É, 16 para 17, é, 79 tinha 17, 62... 17 anos aí, beleza, acabou de estudar, e aí, o que precisava? Pois é, aí acabou, acabei o oitava série, o meu caminho normal, por isso que eu não tinha grandes sonhos, era trabalhar na roça com meu pai. O meu irmão, mais velho que eu, teve um problema no braço, né, e aquele tempo eu não sei o que que deu, ele ficou com o braço meio fraco, daí o pai falou assim, ó, esse aí não serve pra roça, tem que descartar, né, e aí descartou, não sei se foi essa a expressão que ele usou, tô sendo maldoso do meu pai, né, mas eu imagino que o fundamento é esse, né, esse não serve pra roça. E aí o meu irmão foi estudar no seminário, né, seminário que tinha na região lá, pra ser padre, porque você tinha duas possibilidades de sair da roça, de sair da roça, ou pro seminário ou pro exército. E olha o azar que eu tive, a minha classe foi dispensada, que a minha classe de 62, na época era o regime militar, e eles começaram a dispensar as pessoas que eram filhos de agricultores, porque os agricultores precisavam da mão de obra pra trabalhar, e talvez porque não eram muito qualificados pro exército também, né, a maioria era semi-analfabeto e tal. E aí, então, o meu irmão tinha ido estudar, e aí quando ele voltava, assim, visitar a família, aí tu via que ele já tinha um pouco de refino, ele já lia, ele já falava volta, ao invés de falar de volta, né. O R começou a estudar um pouco. É, ele já começou, daí as meninas já olhavam mais pra ele, daí ele já tinha uma roupinha um pouco melhor, aquela coisa toda, e eu pensei, pô, esse negócio de estudar é bom, cara. Ah, ele te vendeu, é esse que foi o argumento. Aí, não, aí o meu irmão começou a trazer, por exemplo, o gibi, a gente não tinha acesso a leitura, não tinha nada, nada, né. E aí tinha acesso ao gibi, aí ele trazia o Superman, né, o Homem Elástico, eu adorava aquele do Homem Elástico. Nossa, do Quarteto Fantástico. Tex, Tex, né, Tex. Tex, eu conheci bastante, meu pai tinha bastante também. Isso, Tex. E aí, aí o que eu digo pra ti, cara, a cultura, né, o conhecimento é uma coisa fantástica, porque eu queria, imagina, eu não tinha televisão, não tinha nada, eu tinha todo o tempo do mundo pra ler, cara, e eu não tinha o que ler. Tu pode, aquilo ali pra ti, foi um momento que a tua imaginação começou a mostrar que o mundo era maior? Porque eu acho que assim, pelo que tu me falou, antes tu não tinha visão de mundo. Não, nada. Máximo a rádio e a notícia. O estrangeiro, eu nem sabia que existia a Alemanha, a Austrália, eu só sabia pelo tipo de futebol, mas eu não tinha a mínima noção. De mundo. Eu vou contar uma história da minha primeira aula de inglês, vocês vão achar maravilhosa, porque foi uma coisa, assim, espetacular. Bom, aí, então a minha visão de mundo era aquela ali. Aí o meu irmão, que ele é um ano e cinco meses mais velho que eu, deu essa guinada, assim, deu essa perspectiva, assim, de ver que existia alguma coisa além daquele mundo que eu vivia. Então, isso me instigou. Te instigou, assim, legal. Daí, olha só, o que aconteceu? Perguntar como eu saí de lá. Eu fui pro dentista, aquele famoso, bem ali e tal. E aí, enquanto ele aplicou a anestesia, tu ficava fora da sala ali, às vezes era um saratério. E aí eu olhei e vi um posto de combustível que tinha ali perto. Daí eu pensei, puta merda, desculpa a expressão. Ah, pelo amor de Deus. Puta merda. Eu vou ficar lá naquela minha vida e tal, eu vou pedir um emprego nesse posto de gasolina. Aí veio a minha vez, o dentista me chamou, fui lá, não sei o que ele fez lá, enfim. Esse dentista já fazia um tratamentozinho, sabe? Ah, esse já tava um pouco. Esse já não arrancava de primeiro, assim, né? E aí ele... Aliás, uma coisa da história desse dentista, que daí o dentista tinha dois dentes da frente e ele falou que tinha que fazer o tal de tratamento de canal, né? Meu Deus, tratamento de canal. Daí eu falei pra ele assim, ó, arranca, né? Aí ele falou assim, não, cara, tu é novo, arrancar os dentes. Diga, mas é muito caro. Aí ele teve consciência, ele falou assim, não, tu vai em casa, fala com teu pai e tal. E aí a minha mãe, que tadinha, cara, falou assim, não, não se faz isso. Pegou lá as economias delas e pagou o dentista e tal. Eu salvei os dentes da frente, tá? São originais, né? Original, original. Dentro da frente é original, não precisou e tal. Mas aí voltando, daí a história do dentista ali, terminou o tempo ali, aquele tempo você ia de manhã com o ônibus e voltava no final da tarde com o outro, né? Fazia aqueles 20 e poucos quilômetros. Que é uma cidadezinha ali ao lado, chamado São Lourenço do Oeste, né? Que foi onde eu estudei. E aí eu peguei, o meu pai era agricultor, vendia produto para uma loja ali, eu fui lá, falei com o cidadão, com o dono, de coragem, sempre meio tímido, mas eu tive coragem, falei, seu Eliseu, eu preciso estudar e preciso de um emprego. Daí ele falou para mim assim, ó, no quê? Eu falei, cara, quer coisa, né? Quer coisa, né? Aí ele falou assim mesmo, não tenho medo de... O cara que trabalha na roça, tudo é moleza. Aquela roça daquele tempo, né? Não, hoje, com trator, com letadeira, tal, tal. E aí eu fui, ele falou assim, ó, Tramundinho, eu posso, mas só daqui a dois meses. Aí eu... Beleza. Cheguei em casa, falei para a minha mãe, né? Meu pai era um homem de pouco acesso, né? E aí eu falei para a mãe assim, até pedi dinheiro, assim, pedia para a mãe, a mãe pedia para o pai, né? Tinha uma hierarquia, um comando, assim. Sempre tinha uma triangulação. E aí eu pedi para a mãe, mãe, eu consegui um emprego, quero estudar. Pô, daí a minha mãe bancou, falou assim, ó, tu vai estudar? E o pai, não, porque eu comprei terra, agora um já foi para o seminário, o outro já casou, eu só estou com dois, o outro quer casar, e aí eu vou ficar eu. Não consigo ter mais, né? Eu preciso de mão de obra, né? Tu pega esses piões, os piões só te deixam na mão e tal. E deu uma bronca e tal. E a minha mãe pegou e me levou, pegou o ônibus da Catani, que é uma empresa lá que tinha lá na época. Me levou lá para uma amiga dela e me matriculou. Aí eu cheguei e falei para a minha mãe, assim, até eu fiz um videozinho esses dias, eu contei essa história. A minha mãe, eu falei para ela assim, eu digo, mãe, o emprego sobra daqui a dois meses. Porque eu tinha aplicado para eles que o emprego era imediato, né? Eu falei, daqui a dois meses. E daí eu até, esse dia quando eu contei essa história, eu me emocionei. Porque aí a minha mãe, cara, porque eu lembrei assim dela, ela pegou as mulheres antigamente, elas não tinham bolsa essas coisas, elas guardavam dinheiro no sutiã. E aí a minha mãe tirou o dinheirinho daquelas vendas de ovo, de queijo que ela fazia, porque o dinheiro ficava com o pai, né? Mas as mulheres faziam aquelas pequenas economias, vendendo uma galinha, uma coisa. Aí ela me deu aquele dia, ó, filho, isso é para ti, né? Fica aí que vamos fazer isso. E aí me arrumou uma pensão, que você morava lá em três, num quarto, quarto de uns... Que hoje uma criancinha de seis meses se revolta, porque tá sentindo e tal. Morava em três marmanjos, num quarto. E aí começou, então, uma nova fase da minha vida, que foi extremamente importante, que eu acho, assim, avassaladora, a questão da convivência humana. Que é a solidariedade na necessidade. Porque uma coisa é você ser amigo do promotor, ser amigo do professor, ser amigo do empresário. Quando você é bem-sucedido, todo mundo quer ser teu amigo, né? Mas quando você tá na merda, literalmente, ali, sem dinheiro, sem nada, meu amigo, aí é as verdadeiras amizades. Tanto que eu tenho amigos desde aquela época, assim, amigos do coração mesmo, ali. Então você morava ali, e aí o meu emprego, cara. O que que eu faço do meu emprego? Eu não tinha, né? Aí, peguei, passei num lugar, assim, tava assim, procura, assim, vagas, uma construção. Aí eu peguei, fui lá e pedi vaga pro cara, o cara já me disse, ó. Agora? Amanhã. Eu já queria começar ali. Aí eu aprendi uma coisa que é muito ruim, trabalhar por hora. Você nunca trabalha por hora, não, né? Já, eu trabalhei... Mas por hora, mas que ganha no final do mês a quantidade. Ganhava por semana. Por semana, não. Trabalhar por hora. Aí eu fui trabalhar de servente, que na verdade não é servente. Orelha seca, né? Pra quem não sabe, vou explicar aqui, que eu já expliquei esse dia, tem a escala, assim, na construção civil. O orelha seca, o servente, o meia-colher, o pedreiro e o mestre de óculos. Tudo hierarquia, cara. Tem uma etimologia do porquê orelha seca e porquê... Orelha seca é o cara que não sabe nada, cara. É o pré-servente. Então, é o cara que é aspirante a servente. Então, o orelha seca é aquele cara que os caras mandam fazer... Qualquer coisa. Juntar saco vazio, tirar prego de... Braçal com zero complexidade. Mas o braçal, o braçal... Chegou um caminhão carregado de cimento. Quem é que eles botam para descarregar? Orelha seca. Tem que lavar a betoneira. Aquele tempo não é aquele em concreto pronto hoje. Vai o orelha seca. Dobrar ferro. Dobrar ferro não. Ferro já é por outro. Aquele serviço o mais desqualificado possível. Aí eu fui orelha seca. Vou te perguntar. Quando tu foi orelha seca, então... Tu tem algum momento marcante disso? Da tua vida? Do que tu passou? Da experiência? Porque assim, tu ajudou uma obra. A obra que tu trabalhou está lá hoje ainda? Cara, está lá. Uma coisa curiosa é que eu fui orelha seca ali e eu comecei a trabalhar. Trabalhei acho que uma semana no prédio que é a prefeitura lá da municipal. Já estava mapeado o negócio, né? Mas olha só. O que eu acho interessante é que daí, mesmo nessas profissões mais básicas, tem a hierarquia, tem o ciúme. E aí eu era um menino assim... Trabalhador, assim, né? E aí eu fiquei orelha seca, mas eu já tinha noção das coisas. O mestre de obra dava lá, fazer massa para reboco. Falava uma vez, eu gravei. Eu acho que era três por um. Três de areia, uma de cimento, um pedaço de calma. Então eu não precisava dizer duas vezes. Eu gravei aquilo, né? Para concreto. Sabia? Falou? Aí ele via assim. Pô, esse cara... Eu fiquei um pouco... E eu já estava servente. O servente leva... O orelha seca leva o tijolo ali para o pedreiro. E aí o servente já, às vezes, pode até começar a sentar o tijolo, fazer alguma coisinha e tal. E aí eu já estava quase aprendendo a sentar tijolo e tal. Então eu trabalhei, acho que uns seis... Não. Aí eu trabalhei dois meses, dois meses e meio. O cara do posto me chamou. Me chamou. E eu pensei, pô, trabalhar no posto é mais... É a maior representação social. Larguei lá a condição de servente, né? Que já era servente. De ser evoluído. Eu falo do ciúme por quê? Porque daí tem vários orelhas secas. Aí o mestre de obras, que é o chefão, quem você admira, que lê planta, mais isso. Chamou o orelha seca. Você fala, vai lá. E os outros ficam com ciúmes. Ah, puxa saco, puxa saco. É isso, aquilo lá e tal. Mas é a questão da... Eu acho que é meritocracia. Meritocracia. E sempre quem não se destacava, é mais fácil eu partir por ciúmes, em vez de analisar para mim e tentar ser melhor. Infelizmente, não é todos que vão pensar dessa forma. Eu falo isso por tanto tempo, foi tão pouco tempo, né? Que talvez seja um pouco até um pouco de fantasia da minha cabeça, assim. Não sei se dá para confundir muito isso. Mas daí eu fui para o posto de gasolina. E o posto de gasolina, naquele tempo o posto de gasolina não tinha cobertura. Aí eu vi o que é o desgraçado, cara. Porque daí tem, nessas escalas, aí tem o gerente. Um cara do mal, cara. Eu lembro até hoje. Na idade era Júlio. Não sei o sobrenome, eu diria agora que é. O Júlio, lá era frio para Dedéu. O posto não era coberto, né? O posto tinha o escritóriozinho e não tinha essa proteção, assim, por cima. Cara, quase neve, ele exigia que você ficasse de pé ali no lado da bomba, cara. Quantos carros passavam ali? Não tinha carro, né? É, eu ia dizer. Lá vinha um carro cada meia hora e o cara ficava ali congelando. Aí eu trabalhei ali um tempo. Mas aí eu ajudava lá o borracheiro, tu ajudava as pessoas lá. Mas era muito duro trabalhar no posto de gasolina, né? Mas era muito legal também. Nesse período, tu teve duas experiências de trabalho, fora o que tu teve em casa. Esse caso do Júlio, né? Júlio, o Júlio, o Júlio. Ele foi um dos primeiros momentos que tu viu, assim, tu falou que ele foi uma pessoa ruim. Ruim de má índole em alguns pontos. Eu tô dizendo assim, como pessoas marcantes que tu viu. Foi o meu primeiro momento na minha profissão em que eu tive uma situação em que, olha, não era uma pessoa fácil de lidar. Eu acho que foi um dos primeiros contatos com a civilização que me assustou. Porque lá no interior, na roça, as pessoas são muito solidárias, cara. Porque todo mundo tem dificuldades. Comunidade, todo mundo se conhece. Aí eu vi a primeira... A primeira... Isso me serviu como aprendizado. A noção de poder, cara. A noção de poder, que ela é muito forte, assim. Tem pessoas que é um doce, tu bota uma farda nele, ele vira um horror, cara. Bate nos outros, né? Então eu aprendi desde ali o quanto é importante você respeitar as pessoas, compreender o nível de discernimento que elas têm, ver que cada um tem uma história, cada um tem uma... Coisa que eu trago até hoje. A pessoa que ela demanda poder em cima dos outros não é poder, né? É tirania, praticamente. É diferente, né? Então era isso que ele tava tentando, na verdade. Era botar um poder e não te dar um exemplo. É um grande frustrado. Na verdade, é um recalcado. É um recalcado, quando acha um pra bater, ele bate. Isso foi uma lição que eu aprendi e trago até hoje, o tanto que eu não sou muito cerimonioso, pra mim não tem muita coisa até hoje, porque eu sei como é que é isso. Então foi esse embate ali. Mas aí no posto de combustível, ele era tão desgraçado, cara, que o horário... Às vezes eu me confundo qual era o horário, mas o horário era das sete às sete da noite. Cara, mas a minha aula começava às sete da noite. Aí eu falei pra ele, digo, ô Júlio, seu Júlio, né? A gente chama o Júlio de Júlio, né? Seu Júlio. Seu Júlio, não dá pra eu começar às seis e meia da manhã? Era doze horas com meia hora de intervalo de almoço, né? Olha quantas horas dá isso, né? Hoje é seis horas, o horário do frentista parece que é seis horas. Bom, enfim. Aí eu falei, seu Júlio, não posso meia hora antes pra eu poder chegar na escola? A escola era pertinho, eu levava o material e tudo. Daí ele não deixou, cara. Daí eu pensei, desgraçado. Ele deu um motivo, tu lembra? Não, simplesmente não. Não sei, não deixou. É porque seis horas vem ver um caminhão ali que tu precisa abastecer. Enfim. Aí fui lá e falei com o seu Eliseu, que era dono do posto. Seu Eliseu, é o seguinte, sou filho do seu Alcides. Aí o seu Eliseu autorizou. Puta, daí o Júlio virou um diabo, né? Porque perdeu a autoridade, né? Mexeu no ego, dono. Aí mexeu no ego. Então daí eu comecei a entrar às seis e meia da manhã e saía às seis e meia da tarde. Aí dava pra tirar a graxa, lavar ali com sapólio. Eu lembro sempre, meu pai era mecânico, de pegar aquela pasta rosa e secar em estopa. Exatamente. Aí tu chegava na aula, né? Aí o cara, eu já tinha lá uns 18 anos, 17 pra 18. Aí os hormônios já estão saindo pelas orelhas, né? E aí tu chegava na aula, pô, aquelas menininhas, a filha do médico, a filha do empresário. E tu querendo pagar uma ali. Primeiro, a chance era quase zero, né? E isso me estimulava a estudar, né? Legal. E aí tu chegava ali com aquelas unhas todas sujas, de graxa ali. Chance zero, né? Abaixo de zero, né? A chance abaixo de zero. Negativa. E aí, mas isso estimulava você continuar estudando. Legal. Legal pelo estímulo porque existem duas formas, né? Tu pode simplesmente usar isso como uma situação pra ti. Ah, quem vou ser eu pra conseguir isso? E a outra usar como estímulo pra tu buscar conseguir. Mas por incrível que pareça, apesar de toda essa trajetória, eu nunca tive uma elevada autoestima, mas eu nunca tive, nunca fui alguém assim que me sentisse menor do que os outros, né? E aí então eu cheguei na aula, aí eu vou contar a história do inglês, né? Boa. Eu cheguei na aula pra falar pra ti que azar existe, azar existe. Ali a gente tá falando no momento em que tu ainda não tinha... Aí eu comecei a aula no segundo grau, né? Eu comecei o primeiro ano técnico em contabilidade, era o curso, técnico em contabilidade. Aí eu comecei, então, desde que eu cheguei na cidade lá, como servente, eu ia pra aula, trabalhava como frentista do posto, eu ia pra aula. E aí eu saí do posto de gasolina por causa do Júlio. Cara, não aguentava, eu odeio o Júlio. Porra, Júlio! Eu odeio o Júlio, eu queria saber como é que o Júlio tá até hoje, né? Aí um dia o Júlio me deu, aquele tempo eu chamava, quando ele dava um esporo, eu chamava esguichar no posto, assim ó, com aquela molhada. Deu uma esguichada lá, eu pensei, saí do posto, o nome do construtor era Paulo Herbes. Falei, ô, seu Paulo, tem uma vaninha de servente pra mim nesse negócio de novo? Tem! Aí voltei pra construção civil, trabalhei mais uns seis meses, por aí, e depois arrumei outro emprego melhor. Mas daí o episódio da aula de inglês. Eu fui na aula, o professor era o professor Arno Etches, né? Era um alemão, né? Com uma formação, um cara de uma cultura espetacular. E aí eu aprendi a lição de professor, que como eu sou professor, eu guardo até hoje, o professor tem que ter humildade, o professor tem que respeitar a deficiência do aluno. E aí o professor Arno foi, primeira aula da minha vida lá no colégio, primeira aula que eu tive de inglês, cara. Eu nem sabia o que era o maldito do inglês, né? Eu sabia que de um país falava inglês e tal, mas eu nem sabia que país que falava inglês. Aí foi lá. Aí ele pega e vamos falar os números. Deu lá, botou lá um, dois, três, né? Até o nove. E aí ele falou assim, agora nós vamos, vamos, eu vou ensinar a pronúncia pra vocês aí. E sorteou um azarado pra falar, não, não, não. Imagina. Aí ele pega e aponta assim, Tramontinho, lê pra mim aí em inglês. O cinco. Ele escreveu, né? E eu já lasquei assim, five, né? Ok, ok, vamos lá. Aí o nove. Eu tava lá. Não, é Nini. Nini. O Nini. Cara, a galera caiu pra cima de mim, cara. E aí ele falou, mas Tramontinho, tu não sabe? Não, professor, não sei. Mas isso é básico no inglês. O inglês deveria ter aprendido esses números ali lá no ginásio e tal, né? No ginásio. Sem mais parte da matéria. E eu não tive lá no interior, não tinha professor. Cara, aquilo foi uma humilhação pra mim, porque daí a galera toda, né, veio pra cima de mim. E aí ele me chamou assim, ó, Tramontinho, é o seguinte, me deu um livrinho lá de inglês, ó. O I se pronunciou, é Nini, é Five. E aí me deu aquilo, cara. E aí eu aprendi assim a lição do professor, cara, pra nunca humilhar um aluno. Porque todo mundo, mais ou menos, melhor, aquilo poderia ser, dependendo como eu encarar, você poderia pegar e abandonar tudo e seria um grande frentista de posto até hoje, né? Ou um servente, mas poderia também. Mais um servente. Mas poderia ser um servente que tivesse virado o dono da Torrezane, né? Poderia hoje ser dono da... De grandes construtoras. De grandes construtoras e tal, né? Então, aliás, temos exemplos de pedreiros que viraram proprietários de grandes construtoras, né? A Nova Trento, aqui, parece que as pessoas eram assim. O teu caminho seria, poderia ser... Poderia ser assim. Então, talvez... Eu sempre digo que a pessoa, quando ela tem capacidade, competência e dedicação, ela progride em qualquer profissão. Talvez eu fosse dono de posto de gasolina, né? Talvez eu... Ou talvez eu não tivesse dado nada também. Isso é uma possibilidade que não... Mas o que é importante, me corrija se eu estiver errado, é o ponto de quando os alunos riram foi algo que te realmente... Marcou. Te marcou muito. Marcou. Mas o professor ter feito aquilo te ajudou a manter um outro caminho, porque talvez é isso que você quis dizer. É isso que eu quis dizer. Ele é outro ponto marcante que falou assim, cara, essa lição, tu mostrou, serve pra hoje ainda tu como professor. Como professor. Legal, legal. Eu hoje, quando eu tenho um aluno que às vezes eu vejo que ele não acompanha... Esses dias até uma menina fez uma declaração no Facebook dela, dizendo que ela deve muito pra mim e tal. E aí eu tentei lembrar... Foi uma menina que eu lembro uma vez que ela fez uma prova, ela era assim, muito abaixo da média. E aí... Muito abaixo da média, não. Na minha prova ela foi muito mal, daí eu sentei, conversei com ela, expliquei. Cara, ela decolou de um jeito. Então eu vi que, na verdade, uma das lições que eu aprendi desde esse episódio com o professor Arno, depois, muita gente boa atravessou na minha vida. Cara, é a humildade, cara. A humildade é um valor... Eu tenho dois valores que eu cultivo muito. Humildade e gratidão, cara. A gratidão, pra mim, ela é um valor, assim, que é muito forte. Tem muitos valores. Honestidade, um monte de coisas. Mas pra mim, humildade. Tanto que eu falo muito com a expressão, né, calçar a sandália da humildade. Eu acho que o presidente da república tem que ser um homem humilde. Aliás, as grandes pessoas da humanidade, se você for ler a história delas, elas são humildes. As grandes pessoas mesmo que... A humildade. Porque tem pessoas que se destacaram, que conseguiram, mas daí são os infelizes. A pessoa humilde, ela tem uma trajetória espetacular. Então, você pediu, humildade e felicidade, elas andam, assim, juntos. Sucesso é outra coisa, né? É uma consequência. É, a humildade, eu tenho lido bastante sobre estoicismo, que é uma arte filosófica, uma das cinco artes filosóficas mais antigas, que favorece muito as ações e ela fala muito do ego. Marco Aurélio Imperador era um estoico. Inclusive, ele falava muito, ele tem o diário, Meditações a mim mesmo, que ele escrevia, e ele falava muito sobre isso, de como tu... Se tu pegar hoje qualquer decisão que tu vai tomar e tu tirar o ego, ela muda completamente as tuas decisões. Porque muito do que a gente faz no nosso dia envolve um pouco. Qualquer pessoa. Mas eu concordo, acho que humildade é um ponto extremamente importante para as pessoas. Mas vamos lá, eu quero chegar na... Aonde que teve o ponto de virada para entender o... A questão do Ministério Público. Ah, então, aí foi o seguinte. Bom... Eu vou te pedir desculpa, eu vou ter que te pedir uma pausa, porque nós vamos ter que trocar a bateria. Então tá bom. Eu recebi um aviso aqui. Me corta se estiver falando demais. Jamais. Como eu falei, aqui a gente pode falar palavrão, a gente pode falar o que quiser. Tá filmando ali ainda, né? Hoje vai até o 10. Ele tá trocando só dessa. Mas assim, o meu ponto, eu gosto disso. Eu te digo assim, é isso que eu gosto. Eu gosto de ouvir a história das pessoas, porque daí eu tiro a minha conclusão. Porque qualquer pessoa hoje, principalmente por tu ter uma visão, ter agora uma questão mais pública, as pessoas podem pegar um trecho e te julgar. E é por isso que eu gosto de conversar com as pessoas. Eu falo, não, eu conversei com duas horas, eu, por duas horas, eu tiro as minhas conclusões. Eu consigo julgar um pouco melhor com quem eu tô falando. E não por uma simples notícia, um simples tópico de jornal, né? Mas bora. Bora, vamos lá. Tu tava fazendo, tu tinha saído, tu tava na universidade, na universidade não. Tu tava no curso técnico. Não, eu tava lá em São Lourenço do Oeste ainda. Bom, aí a minha vida começou, deu uma guinada. Porque daí eu consegui, eu consegui um emprego lá num armazém de uma cooperativa, que daí já saí do trabalho mais pesado. Entrei no armazém meio pra carregar saco e tal. Surgiu uma vaguinha lá no escritório. Daí fui trabalhar no escritório. Aí eu já podia ir pra aula com uma roupinha domingueira, né? Caprichada e tal. Tu já não ia mais sujo e tal. Não precisava tomar banho pra ir fazer o happy hour. Então já é um salto de qualidade. Que pras pessoas, hoje, é uma coisa normal, né? Nós saímos daqui, vou tomar uma cervejinha e tu sai daqui. O cara que sai da construção civil, não. Ele tem que passar em casa, tomar banho, né? A pessoa que sai da fábrica tem que tomar banho e tal. Então já é uma grande, uma crescima na qualidade de vida. Aí eu fui trabalhar lá. Tu lembra do teu primeiro dia, desculpa? Eu penso assim, porque eu tenho a lembrança do meu primeiro emprego, assim, que era aquele que tu falou, não, agora eu subi, eu subi, eu subi, teve uma virada, assim. Nossa, eu cheguei, rapaz, botei a roupa, fui lá. Eu lembro que o horário, aquele tempo, começava às sete e meia, quinze para as sete, eu já tava lá e feliz da vida. Aí comecei a mexer, aí fiz um curso de datilografia, né? ASD, FG, ASD, FG, fiz. Bom, aí eu conheci uma pessoa notável, que foi influente na minha vida, o resto da minha vida, que me ajudou muito, que era o irmão do dono da escola de datilografia. Porque depois eu vou falar sobre ele. Então eu arrumei um empreguinho, bom, cara, olha só, trabalhei lá, acho que, se eu olhar a minha carteira, eu vou saber, mas eu trabalhei, acho que ali nesse emprego dos sonhos ali, acho que um ano, um ano e meio, e aí eles tiveram que conter gastos lá, não sei o que, cara, me mandaram embora. Aí uma experiência... Como é que tu reagiu a isso? Uma experiência, assim, impactante, cara. Porque, pô, daí eu já tinha evoluído um pouco. Tu tava só tendo ascensão até ali. Só tendo ascensão, que não era muito, mas era uma ascensão, né? E aí, cara, fiquei desempregado. Daí eu digo pra ti assim, ó, depois da doença, eu nunca fiquei doente gravemente, nunca sofri, por mim aqui outra vez, mas eu acho que depois da doença a pior desgraça pra um ser humano é o desemprego. É o desemprego. É uma coisa, assim, arrasadora. Se você não ficou desempregado, eu te conto. Sabe que é um homem sadio, com vontade de trabalhar, levantar de manhã, cara, e tu não ter pra onde ir. Porque num lugarzinho pequeno, tu vai... Ah, tem uma vaga lá. Você vai lá... Ah, já não tem mais. Ah, fechou. Ah, já foi contratado. É um horror, cara. E aí eu pensei, o que que eu posso fazer, cara? Bom, fiquei desempregado, precisava pagar... Tinha que pagar pensão, tinha que pagar comida, pagar essas coisas. Como é que tu lidou com ouvir eles te falando isso? Eles chamaram numa sala e te falaram... Ah, chamaram na sala, olha lá. Não, aí foi um pessoal já um pouco mais humanizado, olha... Foi. Pra conter despesas e tal. E, enfim, aí bora. Aí, o que que eu fiz, cara? Fui lá, procurei emprego e nada. E aí apareceu uma vaga, cara, foi pra trabalhar no asfalto, cara. Eu tava fazendo uma ligação... Dei uma olhadinha no Google lá. Asfalto entre São Lourenço do Oeste e Chapecó. Passa ali por Quilombo, Coronel Freitas e tal. Aí, pô, fui trabalhar no asfalto. Pô, daí a minha ascensão social... O peão de asfalto não tem uma boa representação social. Aquelas menininhas que já que estavam começando a me olhar com certo interesse... Pô, caiu tudo. Aí foi, precisava trabalhar. A gente saía seis e meia da manhã, cara, numa Kombi. Né? Uns dez, assim. Daí eu aprendi uma... Mas o que te fez... Assim, ó, o que eu tô curioso, porque tudo isso que tu tá falando, tu pensou e realmente bateu em ti. Tu falou, olha, eu realmente caí, mas eu vou fazer. Eu preciso ir lá. Não, não, não. Só que assim... Instinto sobrevivência, cara. Não, 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 não. Não tem esse negócio... Não. Então, tu falou, senhor, dane-se. Eu preciso ir. No fim, isso me incomoda, mas eu preciso fazer. É porque daí, se não dá certo o asfalto, ia pra construção civil de novo, cara. Fazer o quê? Mas tu decair é uma coisa horrível, cara. Imagina, eu se precisar hoje pra viver, trabalhar na construção civil, eu vou. Mas, porra, mas alto lá, né, cara? A gente tem uma vaidade pessoal. Isso todo mundo tem. A minha dúvida é assim, se esse foi um momento marcante, porque no sentido de ser uma das primeiras derrotas, assim... Ah, é, marcante. Por quê? Eu só vinha subindo, cara. É, então, o impacto, por mais que às vezes é uma derrota pequena, pode ter uma sensação muito grande pra ti. Por quê? Porque tu tava tendo uma evolução constante, sei lá, desde quando tu gera... Mas tem outro valor. Outro valor importante. Solidariedade, cara. Sempre tem alguém que vai te ajudar. Isso eu aprendi, eu não tenho medo. Eu já fui pra Europa, cara, sem saber falar uma palavra de inglês e sempre me resolveu. Isso, pra mim, eu acho que... Você sabe, a vida da gente é o conjunto das experiências, né? Você vai... Tem coisas que você tem que você nem sabe de onde você tem. Então, por exemplo, esse negócio. Aí um amigo meu encontrou e falou, cara, tô desempregado, vou ter que voltar pra construção civil, vou ter que voltar pra trabalhar na roça. Porque tinha muito pouco emprego, cara. Não tinha. A cidadezinha é pequena. Aqui em Blumenau, se você é auxiliar de escritório, você é mandado embora, tem mil empresas aí que estão precisando, pode ganhar um pouquinho menos, mas num lugar pequeno, as vagas de emprego são muito pequenas. Aí um amigo meu falou, ó, tem uma vaga lá no asfalto, porque eles começaram o asfalto. Digo, tá, mas é fazer asfalto aquela... Digo, então eu prefiro a construção civil. Não, não era, cara. Eu era o auxiliar do topógrafo. O que que foi? Segurava aquela... Ah, é, exatamente, aquela vaga. Os mini semáforos lá, sei. Ele fazia assim, ó. Tu com um cepinho na mão, né? Um cepinho na mão, um martelo. E fazia as curvas. Então se alguém for lá pra aquela estrada lá e tiver curva mal feita lá, tem obra minha lá, né? Eu bati menos no negócio. Então ele fazia assim, ó. Ele fazia assim, ó. Aí orelha seco. Era um outro tipo de orelha seco. E aí tu soltava quando tu... Ele falava assim, soltava. Era ali que caía, dava um buraquinho, tu pegava um cepinho. E aí depois ele fazia a altura daquilo lá, que era pra mencionar. Eu trabalhei ali um tempo, acho que uns três ou quatro meses só. E aí surgiu uma vaga de um amigo meu lá da escola, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Falo aqui hoje. Domingos Paludo. Foi uma pessoa de uma importância assim, fenomenal. Por quê? Porque quando tu sai e tu não tem apoio familiar, né? Tu não tem parentes, tu não tem nada, cara. São os amigos que fazem o divisor de água. E aí vem a grande sacada, que é um pouco de sorte. Que é você ter sorte de encontrar com amigos do bem e encontrar com amigos do mal. Eu teve um amigo, desses amigos que eu tenho, que um tempo depois eu soube que ele tava cumprindo pena na penitenciária lá de Guarapuava, que ele praticou um homicídio. Um cara que dividiu o quarto comigo, acabou se enveredando pra outras coisas e eu não tô matando uma pessoa com um tiro na cabeça, né? Pra te ver como... Então, por tudo bem, se eu escolho a amizade do Madalena, que é esse cara, ou a amizade do Domingos Paludo, olha a diferença que tem. Então, mas aí vem uma coisa da formação. Eu tenho igualzinhos situações comigo. A formação, cara. O meu pai sempre foi muito rigoroso na questão dos amigos. Ele sempre queria saber com quem que tu andava. E eu faço isso até hoje. Deu certo lá com ele, foi importante pra mim, até com meus filhos. O meu filho não sai com quem eu não conheço, não vão na casa de pais que eu não conheço. Não é por desconfiança, não. É precaução, né? É formação minha. Eu tenho uma opinião, eu tenho assim, uma visão. Eu não tenho filho, mas eu vejo o seguinte, pela minha vivência, né? Eu vejo como um gráfico de influência na criança. Quando ela nasce, tá lá em cima os pais, são totalmente referentes os amigos do zero. E conforme vai passando a idade, vai ter um momento que os pais vão perdendo toda a referência e vão se tornando os amigos. E no futuro, depois de um tempo, acho que ambos nivelam, assim, eles ficam no meio do gráfico. E realmente, eu vivi isso de os amigos, teve um momento que tu poderia ser decisivo, entre pra um lado e pro outro. E isso foi importantíssimo mais tarde, quando fui estudar na Federal. Na Federal, tinha de maconheiro lá, naquele tempo já tinha maconheiro lá nos cursos lá das humanas e tal. Cara, eu nunca toquei a mão num baseado de maconha, cara. Quando vi os maconheiros, eu fugia, cara. Eu fugia. Por quê? Porque o meu pai sempre disse que droga é coisa ruim, droga é isso e tal. Então, eu nunca convivi com isso. E poderia, né? Dependendo como fosse. Daí tu arruma um amigo. Aí, a escalada, você já sabe qual é, né? Então, a importância dos amigos, a companhia, até hoje, cara, né? Você corre o risco de ter uma pessoa que vem e você fazer amizade com um vagabundo. Hoje, você não consegue mais distinguir. O cara pode ser teu vizinho, pode ser um traficante, pode ser um líder do comando vermelho. De vez em quando, a polícia federal não pega ali o cara morando de frente pro mar, apartamento de 10 milhões e tal. Ele te convida pro aniversário do filho dele, uma coisa e tal. Então, eu até hoje sou uma pessoa muito cautelosa com as amizades. Eu tenho amigos de fé, cara. Amigos de fé mesmo. Mas eu sou fácil de relações, mas de amizade eu sou muito cauteloso. Talvez eu peguei isso com o meu pai, né? O meu pai sempre dizia assim, ó. Amigo não se encontra em supermercado, você não vira amigo do dia pro outro, é uma construção. Então, a vida é assim e eu dou muito valor porque os amigos foram os que me levaram pra frente. Eu tenho essa experiência do Domingos Paludo, que eu cito, que ele foi o cara que me tirou de lá pra ir pra estudar na Federal. Por quê? Então, aí o segundo grau foi ali, né? Aí eu saí dali, fui trabalhar numa empresa, daí já num escritório. Mas sabe por que eu acho que ele te tirou? Tu pode depois me dar, eu quero antecipar o meu pensamento pra ver se eu tô certo ou não, mas eu sei que tu falou sorte, mas eu não sou muito da sorte. É, é sorte, é esforço. Porque assim, o teu esforço de tu ter percebido que tu perdeu o emprego e tu foi trabalhar fazendo asfalto, mostra pra uma pessoa que tá te vendo de que, pô... É determinação, né? É, a pessoa vê isso, eu vejo isso quando eu tô procurando alguém, ou quando eu contrato alguém, eu vejo se a pessoa tá se esforçando, que daí ela fala, não, às vezes ela só não tá no lugar certo ou no momento certo. É verdade, é verdade. Mas, ok. Bom, aí então eu terminei o terceiro ano do segundo grau, né? E o normal seria eu trabalhar lá. Eu trabalhava de auxiliar de escritório, tinha chance de ser promovido. Aquele tempo, o segundo grau já era alguma coisa, não tinha faculdade lá. E eu pensei assim, será que faço isso? Aí o Domingos Paludo, esse cara que era muito inteligente, ele tinha estudado em seminário, em exército, e ele foi pra Florianópolis, fez o vestibular, passou dentre os primeiros colocados no curso de direito. E aí, quando ele veio, né, naquele tempo tinha aquele negócio de raspar o cabelo, aquela coisa, trote. Os meninos da cidade, os filhos das pessoas mais bem de vida, os médicos, que eram pessoas mais ricas da cidade, o filho do empresário e tal. E eu vi aquele pessoal ali naquela festa e eu ali pensei, o que eu vou fazer desse negócio, cara? Aí o Domingos falou assim, ó, Rodaírio, vamos pra Florianópolis, cara? Vamos lá. Digo, cara, mas como é que eu vou pra Florianópolis, como é que eu vou viver lá? Aí ele disse, não, tu vai passar lá na Federal, cara, tu faz um cursinho lá, eu te ajudo lá e tal. Digo, é, e morar onde, cara? Não, eu vou te arrumo um lugar pra tu morar e tal. Naquele tempo não tinha telefone celular, ninguém tinha nem telefone fixo, o telefone fixo custava o preço de um Fusca, né? É verdade, cara? O preço de um Fusca. Então, só algumas pessoas que tinham. Daí, eu falei assim, vou pensar. Aí ele me mandou uma carta, que ele teve que falar por carta, né? Mandou uma carta pra mim, Tramontinho, né? Vem pra cá, eu arrumo o lugar, tu não pode ficar aí e tal, tal, tal. E eu pensei, mas, pô, aí fui pra casa do meu pai, né? E falei, ô, pai, eu tô indo pra Florianópolis pra fazer faculdade. Faculdade de quê? Eu falei, de quê? Não sei, lá eu arrumo, né? Lá eu arrumo, tal, todo jeito. E aí fui... Teu pai aceitou na boa, porque eu pensei que a tua mãe ia aparecer na história já de novo. Porque três a tua mãe, teu pai disse que não, tua mãe aparece e salva o dia. É, o meu pai ficou louco aquela vez que eu saí, né? E aí o meu pai disse assim, pois é, filho, mas... Eu acho que ele... Aí ele cansou, ele achou que eu não ia mais voltar para a nossa, mesmo. Ele, não, já tive que me adaptar aqui. Já perdeu e tal. E aí ele falou assim, não, eu te ajudo. Daí me deu lá um dinheirinho, peguei o dinheiro da rescisão, né? E aí a coisa curiosa, cara, hoje em dia se o teu filho for... Meu filho for estudar em São Paulo, cara, né? Eu vou antes lá, alugo o apartamento para ele, pago o condomínio do ano inteiro adiantado, mobílio e tal. Aí o meu, o meu, o meu, o Domingos Paludo falou assim. Ele disse, olha, vai que eu te busco na rodoviária, né? Cara, aí tu pega um ônibus, naquele tempo o ônibus demorava umas 18 horas para chegar lá. E aí eu liguei, liguei o telefone, ele tinha o telefone de uma vizinha que aceitava a recada, Dona Paula. Aí tu ligava para Dona Paula, Dona Paula, eu quero falar com o Domingos, Domingos Paludo, né? Ela falou assim, olha, daqui, liga daqui 10 minutos. Ela chamava, não tem gente boa nesse mundo, né? Dona Paula chamava e aí o Domingos veio, atendeu. Digo, tá, Domingos, tô indo. Aí ele falou, que dia você vem? Eu, ó, comprei a passagem para hoje, vou chegar, tal dia, né? Digo, tá, e como é que eu faço aí? Ele falou, te espero na rodoviária. Cara, mas daí tu, como é que tu vai saber se o cara vai estar te esperando, não vai estar te esperando? Peguei a minha maletinha que eu tenho até hoje, esses dias eu mostrei pra ela aí, lá na, guardada até hoje, aquelas maletinhas de madeira. De madeira? É, madinha de madeira, né? Tudo que eu tinha, hoje, um filho meu pra ir passar uma noite na casa do amigo, leva mais coisa do que eu tinha, né? E aí eu fui com a tal da minha maletinha e cheguei lá e eu pensei, meu Deus, e se o Domingos não tá me esperando, cara? E aí, qual o seu Deus, né? Cara, cheguei lá, o ônibus atrasou umas três horas, mais ou menos, né? Porque daí aquele tempo furava pneu, aquela coisa toda. Cheguei lá, o Santo Domingo tava me esperando. Me levou lá na casa dele. Tinha um quartinho dos fundos, uma casa de madeira. Tanto que aquele tempo as repúblicas, né? República de estudantes, tinha nome, né? Uma era Samambaia, outra não sei o que. O nosso era chamado Recupim, né? Que era Recupim. De tanto cupim. De tanto cupim que tinha. E aí não tinha, não tinha, não tinha cama pra mim, não tinha nada, né? E tinha um cara que iria sair dentro de um mês e aí eu fui dormir no sofá. Mas o sofá, aquele tempo existia os sofás, era como, assim, tinha o grande e tinha dois pequenos, né? O grande já era ocupado por um amigo de um amigo meu, de um amigo deles lá que tava lá provisório. E o outro era pequeno. Só que o pequeno, daí tu tinha que encostar ele, cara. Encostar eles. Um com o outro. Um com o outro. Só que daí da parte aqui, tu não conseguia dormir de lado porque tinha a parte... O apoio. O apoio. Dali eu aprendi até hoje, eu tenho que dormir de barriga pra cima, né? Porque daí tu tinha que dormir de barriga pra cima. Dormir a barriga pra cima e tal. E aí o Domingos me ajudou a levar lá numa matrícula lá e tal. E aí ele me falou assim, ó... Ali tu não tinha decidido se ia fazer direito? Não, não, nada, nada. Tu foi pra lá e falou, eu vou estudar. Ah, vou estudar. Diziam que era futuro, né? Que era futuro, vamos pra lá. Pior do que tá, não fica, né? Justo. Então, vamos lá. E aí eu falei pro Domingos, aí o Domingos me matriculou no cursinho, assim, chamado Bardal. E aí tu precisa trabalhar. Daí eu falei, Domingos, como é que eu vou trabalhar? Ele falou assim, gente do Oeste não fica desempregado aqui. Aí eu disse, mas como? Porque imagina, o nativo de Florianópolis, cara. O horário é oito horas, ele chegava oito e meia pra começar a ler o jornal, pra começar as nove. Lá no Oeste, se o horário... Mais ou menos que nem aqui em Blumenau, né? Se o horário é oito, tu chega sete e meia, cara. Pra oito horas, começar a trabalhar. E então, quando eu cheguei a fazer a entrevista, daí eu era numa empresa dessas de segurança, era pra fazer folha de pagamento. Ok. Folha de pagamento. Cara, eu tinha quatrocentos empregados, fazer folha de pagamento toda, assim, na máquina. Quando terminava o pagamento, tu tinha que já começar a dormir o seguinte, né? E aí eu cheguei lá, daí ele falou, de onde é que cê é? Campoerê? Aí ele já, Campoerê, o que que tu faz? Que escolaridade tem? Tem o segundo grau. Aí ele, tá contratado. Na lata, não precisa. Na lata e tal. E aí, então, eu estudava, fazia cursinho à noite, trabalhava de dia. O cursinho, o que que lhe servia? Qual era a proposta? O cursinho foi o seguinte. Aí foi um outro momento, que eu quase desisti da vida. Por quê? Porque nas escolas, o meu segundo grau, a minha oitava série foi ginásio, né? Não sabia nem que era five nem nine, né? Então, matéria tipo química, essas coisas, não teve nada. E aí, o meu segundo grau, o meu segundo grau lá, foi técnico e contabilidade. Então, eu não aprendi nada dessas matemáticas. Biologia, física, nada. Nada, 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 nada. Aí, eu fui no cursinho, cara. Primeira aula, aí tem uma pessoa chamada Itacir Cittadinho. Foi um cara importante pra mim. Por quê? Eu cheguei na aula, aula de química. Aí, chega lá o professor de cursinho, dando aula de química, escreve água. Aí, ele escreve H2O. Cara, eu falei, o Cittadinho, ele fala uma coisa, escreve outra. Aí, eu falei, de onde é que tu tira esse negócio? Ele falou, tabela periódica. E o que diabo é esse, cara? Tabela periódica. Aí, ele disse assim, não, tabela periódica, tem ali os elementos químicos, orgânico, inorgânico, não sei o quê. Cara, eu não sabia aquilo. Daí, eu falei, Cittadinho, como é que eu vou acompanhar esse negócio, cara? Não dá nada. Aí, ele morava na mesma república que eu. Aí, ele dizia assim, cara, é assim, tu vai ter que decorar todos esses negócios. Ela decoreba pura. Aí, eu peguei aquilo lá, numa noite decorei tudo, cara. Aquele negócio lá, tal. E aí, o Domingos Paludo, que é o cara que era o meu mentor intelectual, ele pegou e me deu a disciplina, cara. Disciplina, porque ele tinha que estudar em seminário. E eu não tinha muita disciplina, porque, imagina, orelha seca vai ter disciplina. Eu tinha disciplina pra trabalhar, meu negócio é trabalhar. Mas, eu não tinha a capacidade de estudo. Eu não tinha, assim, uma formação intelectual. Eu não tinha lido Machado de Assis. Eu não tinha lido nada, cara. Eu não sabia, eu era completamente ignorante. Tu quer dizer que tu sabia executar as coisas, mas talvez tu não tinha como gerenciar o teu tempo, porque tu não tinha tido essa experiência, é isso? Não tinha, não tinha, não tinha. O meu gerenciamento era de trabalho físico. Sim, e falava, faz isso, tu fazia. Mas, pra isso, aí eu aprendi uma coisa, cara, que estudar, as pessoas, às vezes falam, ah, estudar é moleza. Não, cara. Estudar é uma das coisas mais desafiantes que tem, cara. O trabalho intelectual, só quem tem, sabe que é difícil. Tu precisa ter método, precisa ter disciplina, precisa ter foco, né? Então, eu estudava, tipo, louco, cara. Mas estudava, tanto que eu fiquei um ano fazendo cursinho e eu não conheci nenhuma praia de Florianópolis, cara, nenhum ano. No verão, aquela turma lá, cara, todo mundo, mulherada bonita. Imagina, o cara chega de lá, aquela mulherada de Florianópolis e tal, mas o cara não passava nem perto, cara, ali, né? E foi, aí o paludo, quando, de vez em quando, o cara dizia assim, pô, cara, o que que eu faço e tal. Não, cara, não desista, tu vai conseguir e tal. E aí, aí tem uma coisa que é bem importante pra mim, que é o ônibus. Hoje, hoje eu tô num ponto que fico discutindo essa alternativa pra transporte coletivo e tal. O transporte coletivo sempre foi punitivo, né? Salvo em algumas cidades mais desenvolvidas, mas o transporte coletivo só usa ou só usava quem não tinha uma outra condição. E aí, eu odiava andar de ônibus, porque pra ir pra casa do meu pai, visitar meu pai, imagina, tá 600 quilômetros. É mais perto pra São Paulo do que ir pra Campo Ereiro. É verdade. É mais perto pra São Paulo do que pra Campo Ereiro. A 600 e poucos quilômetros de Florianópolis. Demorava umas 14 horas. Aí, tu saía na sexta, chegava lá sábado de meio-dia, ficava até domingo de meio-dia, tu voltava. Dava oi, voltava. Então, era um horror. E aqueles ônibus que pinga-pinga, que era mais barato. Uma época, a gente ia até Curitiba pra pegar o ônibus de Curitiba pra lá. Um inferno, um inferno. E aí, eu sempre pensava assim, meu Deus, cara, eu vou ter que andar de ônibus minha vida toda. Eu vou estudar, cara. Eu vou estudar. Um dos motivadores pra tu estudar o ônibus. Um dos motivadores pra tu estudar o ônibus. Tu quer esse cara que vai usar o ônibus a vida toda? Depois, eu fui descobrir hoje que na Europa, os milionários andam de ônibus, andam de metrô e tal. Que é chique. Mas aqui, ainda hoje, continua meio punitivo, né? Só anda de ônibus quem não consegue um transporte alternativo. Verdade, concordo. Pela deficiência, falta de confiança, enfim, todas essas coisas que eu conheci. E aí, eu estudei tanto, cara. Imagina, eu tive que fazer praticamente todo o ginásio segundo grau num ano. Mas estudava tipo bicho, assim, sabe? Bicho não estuda, né? Tipo louco, né? Olha, ultimamente tem muito bicho aqui. Mas, enfim, estudei tanto, cara. E aí, chegou o vestibular. Fiz o vestibular. Aí, ah, fazer o quê? Aí, fazer o quê? Eu pensei assim, pô, cara, fazer administração. Administrar o quê, cara? Não tenho nem terra na unha, cara. Não tenho nada. E aquela ideia de administração na época era pra tu administrar uma empresa. Não tinha, assim, não sei. A visão contínua. Aí, um amigo me falou, faz economia. Cara, economia do quê, cara? Não tem do que cair morto. Aí, foi. Aí, um amigo meu falou assim, daí por que tu não faz medicina, cara? Daí, eu falei, é. Tu conjuntou. Aí, eu queria, mas daí, nessa altura, já tinha um sonho meu, assim, que era ser veterinário. É uma coisa que eu gostaria. Até pensei em fazer agora pra me aposentar e fazer uma outra coisa. Veterinário. Por quê? Porque quando eu trabalhava com meu pai, lá na roça, eu era do departamento animal, assim, da casa, dos porcos. E quando morria um porco, morria um, morria outro. Aí, você fazia sabão. Mas o pai mandava abrir o porco. Pra descobrir. O que que tinha. Então, se tu morria um e ele tinha um problema lá. Tu era o legista. Tu cuidava do IML dos porcos. Era o legista suíno. Eu sou o legista suíno. E aí, então, se tu visse... O pai mandava olhar as vísceras, né? Porque daí, ele pegava e ia pro veterinário na cidade e dizia assim, olha, morreu um que tá com o fígado todo preto. Daí, o cara lá dizia, ó, isso aqui é uma coisa, né? E aí, então, eu fazia essas coisas. E aí, eu pensei assim, pô, a veterinária tá aí uma coisa. Eu cuidava dos animais. Quando nasci os porquinhos lá, eu que cortava o dente do porquinho, porque não sei se você sabe. Cortava o dente, não sei. Cortava o dente porque ele mamava pra não machucar a teta da porca, né? Então, fazia isso, né? Quando castrava... Ah, eu sabia castrar, cara. Castrava os bichinhos, né? Os protetores de animais vão dizer que eu sou um... Ah, mas é que sim, a pessoa que parar hoje e ouvir pra criticar a forma do que na tua época, de 40 anos, é ridículo, né? É uma imbecilidade, né? Isso faz quase 50 anos atrás, né? Aí, castrava o bichinho, né? O pai deixava eu fazer, castrava assim e tal, tirava coisa e tinha um cachorro ali pra comer, tu jogava assim, tchuc, o cachorro já... Aí botava um pouquinho de álcool no corte, o bichinho saia correndo assim e tal. Então, aí eu pensei assim, eu vou ser veterinário, cara. Puta, olha só o que aconteceu. O único curso que não tinha lá... Era veterinária. Lá a humanidade perdeu o grande veterinário que estaria hoje descobrindo vacina pro Covid e tá, pô, cara, perderam esse monte de coisa. E aí eu pensei assim, eu vou fazer... Aí o Domingos Paludo fazia direito e ele falou, ó, Daíra, ó, seguinte, são cinco anos, tu vai ser lá advogado, dá uma profissão, então ou faz direito, ou faz odontologia ou faz medicina. Essas três ele disse. Engenharia, não, porque tu não é bom em matemática. Então, já me tirou a engenharia ali. A agronomia, na época, era um curso forte, né, era a carece que tinha, mas ele falou assim, ó, agronomia é engenharia agronômica. Daí, não vai, não vai. Bom, então, vou fazer direito. Cara, aí teve um professor, cara, que quase sepultou a minha ideia. Porque daí eu fui fazer um complemento de reforço lá no cursinho de redação, porque tinha... Redação caía no vestibular. Aí, o professor falou assim, tu vai fazer que curso? Direito. Daí ele falou assim, tá, mas tu vai fazer direito e vem fazer aula de reforço de redação, né, não tem alguma coisa errada aí e tal. Daí eu falei, ah! Daí ele falou, não, não, mas com esforço tu vai aprender, né, com esforço, tá bom. Esforço eu tenho de sobra. Mas daí eu cheguei em casa pensando, porque daí eu falei com os amigos lá, pô, cara, mas o advogado tem que saber escrever, cara. O advogado tem que saber argumentar e eu não sei nem escrever direito, porque eu não tinha base de leitura, né. Ok. E aí o meu velho amigo Domingos Pauludo disse assim, não, né, isso é bobagem. Isso aí tu aprende com o tempo e tal. Conhecimento técnico. Aí peguei, fiz o vestibular, daí pra encerrar essa fase aí, que senão vou ficar até 10 da noite. É, 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 encerrei o, encerrou, peguei, cara, aquele tempo, a Federal, tu fazia o curso, né, tu fazia o vestibular, passava uma turma, primeira turma, mas top, pra março e a outra pra agosto. E eu confesso que quando foi pra escolher o direito e medicina, a gente naquela época sabia quantas questões pra medicina precisava e tal, e aí eu pensei, cara, e se eu não fizer medicina e não passar, rapaz, daí o que que eu vou fazer? Ah, vamos no direito, né. E aí fiz, cara, passei pra março, cara, pra primeira turma ali, aí, 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 aí entrei líder com os outros, né, aí, 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 aí morar, né, aí, aí já fui morar num apartamento, saí lá do Recuping, né, aí arrumei um emprego, um emprego melhor, aí o emprego, tem um cara que é meu amigo até hoje, cara, meu compadre duplo, um cara assim que, esse também é outro fenômeno na minha vida, um dos meus amigos, melhores amigos mais antigos, amizade de quase 40 anos, eu conheci ele no cursinho, e aí quando eu cheguei na, na sala de aula... Todo mundo, é, daí eu trabalhava nessa, nessa empresa de, de... Segurança? É, de segurança, auxiliar de escritório, é, nessa aí, aí eu cheguei lá, primeiro dia de aula, todo mundo, né, fala assim, de onde é que tu veio? Ah, eu sou filho do desembargador, não sei quem, faço estágio no escritório de advocacia, resende salgados, advogados associados e tal, e aí, tinha um pessoal do, que naquele tempo ainda tinha os infiltrados da Polícia Federal, que, porque eu entrei em 83 na faculdade, ainda tinha o do regime militar, ainda, tinha umas pessoas que eram infiltrados ali que... Sério? É, pessoal do, do exército, que faziam faculdade, que era pra, mas já estava acabando a ditadura, mas ainda continuava. Aí tinha os, os caras com sotaque, é, do Nordeste, do sotaque do Rio de Janeiro, e falava assim, desempregado, né, eles eram bem vistos, desempregado, que eles eram, estava ali, mas aí perguntaram pra mim, e aí eu falei, ó, o trabalho de auxiliar aí de escritório e tal, mas eu queria pedir pra vocês o seguinte, aproveitei a deixa ali, né, eu queria um emprego um pouco melhor, se alguém aí puder me arrumar, me ajeitar e tal, e aí esse meu amigo que eu conheci de vista... Tu falou isso na sala pra todo mundo? Na sala de aula, pra todo mundo, na apresentação, digo, olha, eu preciso, o futuro... Tu tinha pensado isso antes, falou, eu vou chegar no dia, vou falar, ou surgiu na hora? Não, não, chegou na hora, que eu vi todo mundo se apresentando, um era, não sei o quê, daí eu vi, pô, assim... Ah, tá, tu viu como oportunidade no momento? No momento, surgiu ali, por isso que tem que aproveitar o momento. Aí o, todo mundo, cheio de coisa, um era do Banco do Brasil, o outro trabalhava no Tribunal de Justiça, o outro, isso, eu pensei, meu Deus, eu aqui, né, aí eu falei, ó, pessoal, eu preciso de um emprego, porque o que eu ganho lá também não vai dar pra, né, queria mais coisa, queria morar num apartamento de melhor, daí uma pessoa, uma pessoa que é chamada o Hernani Guettin de Almeida, ele é hoje desembargador, né, do Tribunal de Justiça, aí ele falou assim, ó, passa amanhã lá no Bamerindus, né, ele trabalha no Bamerindus, né. Nossa, poupança Bamerindus, até eu lembro das propagandas do Bamerindus. A poupança Bamerindus continua numa boa, né. O tempo passa, o tempo voa e a poupança. Exato, aí fui lá no Bamerindus e por sorte, e aí tinha uma coisa bem curiosa, o pessoal do Oeste que ia pra Florianópolis, como era o pessoal, não quero fazer aqui nem uma análise preconceituosa, mas como o pessoal com uma vida mais difícil, o pessoal se dedicava, cara, né. Então o gerente do banco era lá de Videira, o outro gerente do outro era de Chapecó, ó, então o pessoal assim, o gerente daquela empresa de guarda que eu trabalhava ali, era lá da cidade onde eu morava, então as pessoas do Oeste vinham e se dedicavam com o próprio espaço. E aí o gerente fez a entrevista comigo lá, ele era de Videira, daí ele falou assim, ó, todo cara que fala sete, né, ele falou, ó, isso tudo é sete, dez, não sei o que lá, o cara que fala sete, dez, aí pra mim é bom. E aí me deu um emprego e eu trabalhei no Banco Bamerindos por, acho que, três anos e meio, aí foi muito bom, por quê? Porque o bancário naquela época já tinha uma carga horária reduzida e aí eu trabalhei durante esse tempo todo e até uma coisa curiosa, que eu acho que daí às vezes, como tu disse, tem pessoas que têm uma pegada aí nesse ponto modestamente, e lá todo mundo disputava o cargo de oito horas, daí era de chefia, né, podia ser o Júlio, podia ser o Júlio, exato. Eu nunca tinha mandado em ninguém, cara, sempre ali, né, pô, nunca tive um poder sobre ninguém. E aí uma vez daí o gerente do jurídico, daí eu trabalhava ajudando a fazer contrato, já fazia direito e tal, ele se chamava Ivo Escopel, né, o Gisele Escopel tá aqui comigo, Ivo Escopel. Aí ele chegou, falou assim, Tramontim, eu tinha uma boa notícia pra ti, tu foi visto aqui como um funcionário bom, dedicado, produtivo, nunca trouxe um atestado médico, porque tinha aquele negócio, os caras também estavam tratando médico, carnaval, você tá sempre aqui, final de ano você tá aqui, a gente quer te promover pro chefe do não sei do quê, vai ganhar não sei quanto. Daí eu falei, doutor Ivo, vou lhe decepcionar, eu não quero. Ele falou, mas é isso que todo mundo quer. Não, se eu ficar aqui, o máximo que eu vou chegar vai ser no cargo daquele fulano e tal, né. Ele falou, não, eu quero voar mais longe, eu quero mais e tal. E ele falou, mas por quê, cara? Não, porque eu trabalho até as duas, eu faço estágio na penitenciária, né, eu fazia, eu tinha os dois empregos, eu trabalhava do banco das sete à uma da tarde, daí da uma da tarde eu fazia um lanchinho e aí dali, por isso que eu não gosto de cachorro quente, sabe? Vou contar depois por quê. E aí, ali, não gosto, eu evito. Sim. E aí dali eu saía, ia fazer estágio na penitenciária até as cinco e meia. O que que era o teu estágio lá? Hã? O que que era o estágio na penitenciária? Ah, o estágio era fazer, fazer peças jurídicas, eu já tava no quarto ano, quinta fase de direito, ela fazia tudo lá, fazia as corpos, lá eu soltava preso, né, eu trabalhava pra soltar preso. Olha, tu tem experiência de ambos os lados, é isso aí. É, daí eu ouvi o que é. Não, mas os presos, foi uma experiência marcante dos presos, por quê? Porque daí tu tá numa, eu almoçava junto com os presos, daí... É, eu almoçava, tu tinha, tu... Ah, almoçava, comida dos presos e tal, e eu fazia o estágio lá e fazia no banco e aí depois eu consegui, aquele tempo o estágio não era remunerado, era só pra prender. Mas daí eles começaram a pagar um pouquinho lá de estágio e eu soube que no Ministério Público teria um estágio também remunerado, eu pedi demissão do banco, né, e fui fazer estágio de manhã, vivi de estágio, cara, daí eu tive que baixar o padrão devido, mas ali eu já tinha uma reservinha, muito econômico. Aí tu já tinha mais clareza de onde tu queria chegar? Porque tu saiu do banco, porque tu queria mais? Não, aí eu já sabia, cara, aí eu sabia por quê? Porque eu era um bom aluno, estudava na Federal, era o melhor curso do Estado, né, e aí eu já tinha professores que eram, os professores eram naquele tempo, os professores, não é que eram melhores, naquele tempo o professor profissional tinha espaço, hoje em dia o professor tem que ter concurso, era o juiz, o desembargador, e de vez em quando as pessoas diziam, pô, tu tem talento, tu é bom, eu estudava. Tu tinha algum professor que tu se inspirava e falava, pô, eu quero... Ah, tinha, tinha, tinha um professor que eu fui trabalhar com ele, doutor Murilo Rezende Salgado, era professor de processo civil, cara, o cara era um monstro, e ele dava, estudava e tal, e eu fui e tal, e aí de repente eu, 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 não sei se não era nem um exímio aluno, mas daí, ah, outra coisa, aí eu fui morar numa república em que morava uma pessoa chamada do Hermínio Amarildo Daroud, que é um juiz espetacular até hoje, e o Elton Zuckello e mais o Dirceu Masson. Parece que é a lista amarela, meu Deus do céu, mas sabe todos os nomes, caramba! Você pediu uma memória, pessoas marcantes, e aí então a gente estudava, cara, aquele tempo não tinha internet, né, estudava, lia todos os julgados do tribunal, todos, todos, estudava aquilo e tal, e aí eles diziam assim, ó, Tramontinho, ó, aproveita durante a faculdade, porque daí tu faz, quando for na hora de tu sair, ou tu já vai advogar voando, ou tu vai ser um, pode fazer concurso. Aí eu peguei, pô, levei a sério a faculdade, estudei, se tu pegasse hoje, eu queria ter guardado a minha frequência, eu acho que em todo o curso, eu não faltei cinco dias em todo o curso, por isso que hoje em dia, como professor, eu rodo com prazer o aluno que roda por falta, mas na hora, porque eu sempre digo, ó, eu tô representando o teu pai aqui, né, o cara que não vem nem 75% da aula, eu reprovo, mas reprovo sem peso na consciência, porque eu estudava, levava a sério e tal, e aí o resultado disso foi que já tinham pessoas, professores me convidando pra trabalhar em escritório, né, eu comecei a trabalhar um pouco na área imobiliária, daí acabou meu estágio na penitenciária, eu fui estagiar com um advogado, doutor Milton Bassin, que me ensinou muito, e aí eu já tava fazendo, fazendo os trabalhos pra imobiliária, aí eu fui, ah, eu fui, ah, eu fui, esse estágio eu fui, eu dava, dava, dava assessoria pra uma imobiliária, aí o seu Thales Brugnoli, era um senhor... Brugnoli, conheço, Floripa, é isso mesmo, conheço em Florianópolis, verdade. Aí o Thales, ele, ele era muito, muito reverencioso, daí ele falou assim, o doutor, ele me chamava de doutor, eu tava no oitavo, semestre do que eu tava, I am the best, né, aí ele botava lá, eu era o diretor jurídico da imobiliária, cara, tinha até direito a um Fusca pra ir visitar os filiais, né, então aí eu me senti, aí eu já comecei a mandar em alguém, aí eu já tinha os estagiários que me chamavam de doutor e tal. Como é que foi tu lidar com isso? O primeiro momento que tu começou a chefiar ou gerenciar pessoas? Ah, cara... Porque tu teve a bagagem de... Não, mas de boa, sabe por quê? Que pra mim não teve problema, porque aí eu aprendi o que é o papel do líder, cara. O líder, ele tem que convencer, a liderança você consegue pelo exemplo, cara. A liderança, liderança não existe, liderança imposta por cargo, que daí é um idiota, o cara que é líder pela formalidade é um idiota, né? Sem dúvida. Geralmente esses caras são os mais ordinários, são os caras que... Eu sempre diferenciei muito isso, né, a questão da hierarquia sempre tive muito claro na minha vida, né? O chefe é o chefe, eu sou subordinado e quando eu era chefe também trabalho é uma coisa, fora é outra, mas sempre tive uma relação espetacular, espetacular com isso, tanto que hoje eu tenho dois assessores que agora eu tô afastado aí desde o mês de junho, tenho saudade deles, tenho como se fossem meus filhos, né? Então eu tive uma relação boa e eu trabalhei nesse escritório e depois eu me formei, isso lá em dezembro de 1987. Então eu me formei em dezembro, olha, olha, depois eu vou fazer a síntese de tudo isso, né? Dezembro de 77. Em julho tinha um concurso pra promotor, cara. Daí eu arrumei um emprego num professor Murilo Rezende Salgado, que era tido como um dos melhores processualistas de Santa Catarina. Arrumei o estágio, já como advogado. E aí eu fui fazer o concurso pra promotor, um amigo falou assim, pô, daí vai fazer concurso pra promotor, quer ganhar tão pouco. Aí eu falei, doutor Murilo, o que o senhor acha? Não, é uma carreira boa, tava começando a vir a Constituição de 88, né? Ainda não existia a Constituição de 88, ó, o Ministério Público vai ser diferente depois de 88, vai ter protagonismo, vai, que vai ser uma carreira valorizada e tal. Eu fui fazer o concurso. Rapaz, tu não acredita que eu fui fazer o concurso, cheguei lá, o concurso era um dia depois da formatura do Hermínio Amarildo da Roda, esse camarada que eu falei, que é meu amigão, meu irmão. Aí eu falei, pô, mas eu não vou na formatura do Hermínio, cara. Aí ele falou, não, vamos lá, vamos lá, tu sai mais cedo. Tu saiu mais... Cheguei, cheguei, saí de lá uma meia-noite, uma noite... Se for concurseiro hoje, Deus lhe, né? Aí fui, cheguei lá, fazer a prova. Aí tem um... Eu me ofendo quando falo que eu tive sorte na vida, não, tive esforço. Mas o fator sorte funciona, funciona. Tem uma sortezinha de vez em quando. É porque tu percebe como sorte, mas existe toda uma preparação... É, exatamente. Eu digo que é sorte, mas de fundo não é porque tem uma coisa. Caiu pra fazer uma peça, cara, que eu tinha feito lá na penitenciária, cara. Era um habeas corpus, tipo, pra trancar uma ação penal. É um negócio que fazia muito na penitenciária. Aí eu... Era questão, tu tinha que saber qual era a resposta. Eu peguei minha maquininha. Era com maquininha de escrever, né? Porque eu tinha letra muito feia. Tinha que fazer com maquininha de escrever. Aí fiz a prova. Quando eu saí lá fora, cara... Porque tinha, assim, ó... Era nulidade absoluta ou nulidade relativa, né? E eu lembro que eu entendia que era uma dela. Não lembro mais qual que era. Eu saí lá fora, quando saí de um concurso, tem aqueles burburinhos das pessoas. E aí tinha uma galera lá que eu... Que eram uns caras diferenciados, que eu sabia que eram bons, né? E aí uma juíza espetacular, inteligentíssima. A doutora Laide Nole. Até hoje eu lembro dela. Querida, filha do desbargador, que era o nosso ídolo. O pai dela, nós adorávamos. Era um desbargador inteligente. E ela era super inteligente. Aí estava lá... Se ela ouvisse, ela vai me matar, né? Minha amiga, minha amiga até hoje. Aí chegou lá, eles todos falando assim, ó... Ah, é nulidade absoluta, digamos assim. Todos eles. Com certeza, assim, né? Com certeza absoluta. E eu tinha colocado que era relativa, né, cara? Saí assim, meio quietinho. Meu pieninho, né? Tô bonitinho, tu vai embora, tá? Peguei meu ônibus e fui embora. E aí... Pensei, pô, se a doutora... Se a Laide disse que era a Laide, mas não sei mais quem, não sei mais quem... Aí eu pensei, pô, então... Você foi o meu concurso, né? Vamos trabalhar. Mas eu cheguei umas duas semanas depois, assim... Um telegrama. Sim. Comunico, vocência, né? Vocência, aprovado, concurso, primeira fase, Ministério Público, prova oral, dia tal. Daí um mês depois, cara. Mas como é que foi tu abrir isso? Veio na República? Alguém entregou pra ti no trabalho? Não, o Telex, o Telegrama, naquele tempo, ele entregava pessoalmente, cara. Não sei se tinha uma modalidade, tipo hoje, que tem o... Como é que é o... O AR. Tipo o AR, tinha que assinar. Aí o cara veio, eu abri assim, olhei. Mas daí o pessoal já sabia o nome. Aí tinha duas meninas que estudavam também o concurso e elas tinham reprovado, né? E estavam lá e elas gritaram... Parabéns! Mas daí eu não sabia o que que era, cara. Aí fui olhar... Aí assim... Aí de novo... I am the best, né? I am the best. Aí eu passei no concurso e o meu querido amigo Hernani de Almeida, que me arrumou emprego no Bameridos e tal, também tinha passado no concurso. Pô, que demais. Então nós fomos da mesma turma. Aí teve a prova oral, que era um mês depois. Daí eu fiquei ali, acho que um mês, estudando dia e noite e tal. E aí quando saiu o resultado, eu acho que tinha uns 3 mil candidatos, cara. E eu passei em décimo terceiro, cara. Mas aí... E aí eu queria contar para o meu pai e minha mãe, cara. Mas o meu pai e minha mãe não tinham telefone, cara. Não tinham telefone. Aí eu liguei para um amigo da cidade e falei assim, se o meu pai for lá, tu fala que eu passei no curso para... Que eu passei, que eu sou promotor. Aí dizem, não sei se é verdade, que falaram lá e o meu pai perguntou, promotor do quê? E aí passei no concurso para promotor e daí a minha vida... Aí mudou. Mas só para fazer um resumo disso, né? O que é o esforço? O que é a força transformadora da educação? Até março de 1979, eu estava lá limpando chiqueiro, castrando porco, leitão, né? Cartando leitãozinho, tirando leite de vaca ali naquele trabalho sem nenhuma perspectiva que não fosse aquela. E em 16 de agosto de 1988, eu fui no Palácio, o governador Pedro Ivo Campos me entrega a carteira de promotor. Em nove anos, eu consegui sair lá literalmente da merda, né? Literalmente da merda. E passar num concurso para promotor. E aí foi uma coisa curiosa. Então, para tu ver, a ascensão, né? A oportunidade que o ensino dá para uma pessoa. Isso é uma coisa assim que eu defendo com unhas e dentes o ensino público, de qualidade, né? A transformação pela educação. E aí tem uma coisa interessante, né? Imagina, eu nunca tinha chegado num palácio, nunca tinha chego perto de um governador, eu cumprimentei o governador, aquilo para mim. Não tem nenhuma foto, cara. Hoje em dia tu tem 214 fotos. Às vezes a falta das fotos fez a tua memória ser tão boa, pode ser. Mas aí tem uma coisa curiosa. Terminou a cerimônia do... Para tu ver que assim, no fundo, eu ensinei uma mulher que falou que tem um monte de gente que não sei quantos por cento da população é autista, não sei quanto por cento é déficit de atenção, não sei o que. Eu não sei se eu sou alguma coisa desse tipo, de ser meio... De não dar muita importância para certas coisas. Eu, às vezes, vivo assim, meio na minha, assim, sabe? Que parece que eu estou meio à margem de algumas coisas que não me impressionam. Eu fui para a solenidade lá e, de repente, todo mundo sai para comemorar, né? Com as famílias, afinal de contas, passou num concurso para o promotor e eu estava sozinho, cara. E aí? E aí eu disse assim, digo, pô, mas onde é que vocês vão? Eu pensei que ia sair todo mundo tomar cerveja e tomar pizza, né? E aí o meu amigo, o Hernani Delmeida, que o pai dele era delegado de polícia, já era um homem mais sofisticado e tal. Daí ele falou para mim assim, tá, outra montinha, a tua família? Quero conhecer a tua família. Digo, não, não tenho família aqui. Mas o teu pai não vem para a tua posse? Digo, não, o pai não sabe. Aí eu disse assim, ele falou, mas como o teu pai não sabe o que tu passou? E ele todo orgulhoso, né? Aí eu disse, não, mas pô, uma coisa tão importante, tu tá coroando, tu vai ser um promotor de justiça. Tinha caído a ficha para ti do pão? Não, acho que não tinha caído a ficha, né? Porque... Do pão grande era o teu feio? Mas aí, para mim foi importante, porque daí toda essa trajetória, cara, me fez ver que com esforço, com dedicação, com humildade, com gratidão, tu vai para longe e o importante que eu trago até hoje, cara, até hoje, eu consigo conviver com todas as pessoas e eu não consegui me desgarrar das minhas origens. Um tanto que tem pessoas que dizem assim, que eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim, né? E aí um tanto que a minha mulher fica louca comigo, porque a gente sai assim, vai abastecer o carro, você não gosta de saber quanto é que o frentista está ganhando, né? E aí as pessoas que são mais simples, elas gostam de dizer quanto é que elas ganham, Não se sente ofendida, né? Se perguntar com uma pessoa mais... Aí eu falo com os frentistas, aí eu sempre pergunto para o frentista mais novo, escuta, tu sabe onde é que é o tanque do Deu Rei? O Deu Rei, atrás da placa, porque antigamente os carros não eram padrão, que hoje estão no mesmo lado, né? Então eu falo assim, eu já sei, o frentista, eu converso com ele, pergunto quanto é que está ganhando, como é que está, como é que está a vida, quanto é a carga horária. O frentista de posto hoje tem uma hora reduzida, mas trabalha de tarde para, de motoboy, para entregar pizza e tal, enfim, a luta das pessoas continua exatamente igual a do meu tempo, uma luta diferente, né? Que se ganha pouco, né? Eu acho que o Brasil tem um desses dramas que a gente tem aí, que tem uma diferença social muito grande entre quem ganha muito e quem ganha pouco, né? Eu acho que, aí falando um papo sério, eu acho isso importante a gente pensar, né? Que a gente tem que dar formação melhor para as pessoas, tem que melhorar a qualidade de ensino e tal, porque eu acho que é o ensino que vai diminuir essa diferença social. Então, o Brasil é um país que tem uma grande mobilidade social, né? Por força disso, eu sou um exemplo disso, eu tenho muitos amigos que são assim, mas a diferença de renda é muito grande. Eu fico, assim, pensando uma pessoa que tem muita gente que ganha aí R$ 1.700, R$ 1.500, R$ 1.300, e aí basta a gente ver quanto é que custa um aluguel, quanto é que custa uma comida e tal. Então, é uma coisa importante, mas eu continuo conversando com as pessoas, convivendo com elas, me dou muito bem e eu consigo ter essa convivência sem falsidade, sabe? Porque o negócio de falar com uma pessoa na linguagem dela, no mundo dela, eu não preciso figurar, né? Eu não preciso querer ser diferente. Não, eu consigo conviver dessa forma. Eu acho legal que tu falou assim, da educação, eu concordo que a educação, sem dúvida, ela é extremamente importante, mas ela, pra mim, é parte de uma equação que prediz sucesso, porque teve muito do que tu falou que, assim, tu poderia ter toda essa, tu teve acesso à educação, tu buscou ela, mas o resto foi parte dos valores de buscar, de dar cara, porque tu pode dar educação pra muita gente que ao mesmo tempo, dependendo de como ela é, ela pode se vitimizar, ou pode, mesmo tendo acesso à informação, acesso ao estudo, ela talvez não vá crescer da forma que tu cresceu. E eu concordo que existe uma disparidade, é claro, de novo, a gente tá aqui conversando, eu não tenho obrigação de ter certeza de nada, até porque eu não tenho, mas eu gosto de ter o direito a dar a minha opinião. Estando errado ou não, eu mudo de opinião, acho que todo episódio eu aprendo algo novo e eu não tenho vergonha nenhuma de mudar de opinião, mas eu acredito que o meu ponto é as pessoas, pelo menos elas têm que ter as cartas pra jogar o jogo, sabe, pelo menos assim, o resto corre atrás, mas o mínimo pra tu poder jogar o jogo e participar disso que a gente chama de vida, é o que eu acredito que deveria ser, mas o como conseguir, eu não tenho a solução e nem, não sou por isso. Não, mas aí nós vamos convergir, eu concordo totalmente com a educação, por si só, eu tenho ex-alunos que são desembargadores, mas eu tenho ex-alunos que são presos, tem alunos na cadeia, né, então é uma linha, os valores, por isso que eu falo muito sobre valores, esses valores de persistência, perseverança, gratidão, solidariedade, e aí vem uma coisa que a gente vai falar aqui, não sei se tu concorda, mas eu acho que a família, ela é fundamental, pode ver que eu falo um monte da minha mãe num lado, o lado terno, né, o lado de acreditar, de estimular, por outro lado eu falo muito do pai, a questão da disciplina, né, meu pai tem 96 anos e ainda trabalha, ainda dirige, faz vassoura, o pai faz vassoura, essas vassouras de varrer, e aí esses tempos ele vende por 12 reais, por aí um tempo atrás ele falou assim que aumentou para 14, eu falei, pô, mas 14, ah, tá muito pouco, 20%, cara, com a inflação, não tava essa inflação, então, esse negócio do trabalho, das coisas assim, são muito fortes para mim, e disciplina, eu acho que a disciplina é a alma do negócio, por isso que eu tenho uma admiração pelos japoneses, pelos coreanos, tem que transformar através da educação, mas não é sozinho, tem que ser com disciplina, com valores, é o conjunto de uma obra, sabe? É, mas assim ó, é o que eu acho interessante também, que na tua história, a gente teve um momento ali que para ti foi marcante como uma derrota, que foi a questão de quando tu, sei lá, ficou desempregado, e eu valorizo muito derrotas, eu acho muito importante, e é impressionante, e isso para mim é uma coisa, eu tenho essa opinião de o que se era antes e o que é hoje, a gente tem situação de que eu já ouvi de, aí é minha opinião, e se não gostar grande, ou se eu mudar também depois tem problema, mas hoje tem colégios que não conta nem ponto para os alunos que estão disputando um jogo de futebol, aí o que que eu vejo disso? Eu, para mim, assim, as crianças não são idiotas, elas sabem contar, só que tu, eu acredito que dessa forma tu inibe a pessoa a aprender a lidar com pequenas derrotas da vida, porque a vida vai ser derrota, é porrada a todo momento. Ah, é, é, é mais porrada do que, ah, é mais... Assim, eu vejo isso com outras situações, eu já convivi assim, de poxa, a pessoa daí quando ela entra no mercado de trabalho, a vida é porrada, ou perde emprego, e daí a pessoa não sabe lidar com isso, entra num espiral, às vezes depressivo, que é o nosso mal atual, então é isso que eu, que eu acho que... Você sabe que tu falou um negócio agora que, para mim, eu fiquei enlouquecido, cara, enlouquecido quando descobri que os colégios, quando tem disputa de jogos e tal, dão medalha para todo mundo, cara, a vida não dá medalha para todo mundo, então esse mimimi, para mim, e me desculpe, né, me desculpe quem discordar, mas estamos aqui numa bia de opinião, eu acho de uma estupidez, eu dou palavra estupidez, você ensinar as pessoas a dizer que todo mundo ganha medalha, tu tem que ensinar para o menino assim, olha, que se você quer esporte, tem que ter disciplina, tem que treinar, tem que fazer isso, que história é essa? A vida, a vida, a vida é sucessão de problemas, de fracasso, então talvez esteja aí um dos problemas hoje, que tem um número que as pessoas não levam em conta, e é uma coisa importante, que é o quê? Não sei se você sabia que existe hoje no mundo mais mortes por suicídio do que por homicídio, você sabia disso? O Brasil é o país com o maior número, de acordo com o MS, não me engano, em 2018, depois eu vejo o dado, mas assim, com o número de pessoas com transtornos psicológicos, depressão, ansiedade e síndrome de burnout. Não, porque a pessoa não aprende a ter frustração, cara, a vida da gente, então tu imagina se eu, quando perdi lá o emprego, ai, vou pra casa do papai, o papai, vai, vai, e se eu fosse, sabe por que eu não fui? Porque o pau pegava, cara, te vira, cara, te vira. Então, o papel do pai e da mãe, o papel do pai e da mãe é incutir valores e exigir, né, eu, por exemplo, eu tenho dois filhos e eu ensinei pra eles, por exemplo, ensino com muito vigor a administração financeira da vida deles, cara, o guri tem que saber quanto é que custa uma coisa, o guri tem que ter mesada, o guri tem que saber que 5 reais dá isso, dá aquilo e eu já começo a colher com meus filhos, sabe? Daí tem gente que me fala assim, ah, o tramantinho é um pão duro. Cara, eu morro de pena quando eu nego uma coisa pro filho, morro de pena. Sim, mas tu tá preparando pra vida? Eu tô preparando pra mim, cara, porque se eu ficar dando tudo pros meus filhos, ela tá com 40 anos morando lá em casa e querendo empregada, trocando turno, cara. Então, não, não, não. Eu conversei, teve um episódio com o Jean Feijó, que é mestre, professor em Jiu-Jitsu, e ele tava falando um pouco sobre a arte do Jiu-Jitsu, sobre o esporte pra crianças, e eu, assim, eu tô bem fascinado com o esporte pras crianças. Porque isso, pra mim, mostra muito essa superação, de buscar ser melhor, de aprender a lidar com a derrota e falar o que eu posso melhorar, como é que eu posso criar uma mente em que quando a derrota vem eu posso analisar, beleza, o que eu tô em controle, o que eu não tenho, o que eu posso melhorar pra evitar que isso aconteça, de novo. Mas, quando você tava falando que me gerou uma dúvida, e eu concordo, acho que a família é extremamente importante, mas a gente tem situações de famílias hoje que não ensinam os valores, ou concordam com essa situação de não contar ponto, de proteger o filho. Então, é complicado, eu não tenho uma resposta, né, mas, tipo, ao mesmo tempo que a gente acredita no poder da família, como a gente muda o conceito das famílias que não pensam com essa forma? A minha referência é a minha família. Tem sentido o que eu falei? É, a minha referência é a minha família. Meu pai e minha mãe estão casados há 70 anos, cara. Então, pô, tá durando o casamento dele, né? 70 anos, meu pai e minha mãe estão casados. Então, eu venho de um outro tempo. Agora, também, eu penso assim, ó, a gente também não pode querer aplicar o regramento de lá pra cá, né? Eu, por exemplo, na escola, naquele tempo, a gente apanhava do professor, né? E era importante que fizesse isso, né? Hoje, hoje não faz o menor sentido isso. Não. É uma estupidez você falar nesse tipo de coisa. Agora, eu acho que as famílias e a escola estão prestando um grande desserviço na formação dos nossos jovens quando eles intensificam esse mimimi, né? Eu concordo. Nós vivemos uma fase, assim, muito ruim. As pessoas não têm capacidade de enfrentar frustrações que você pode ter. Esse é um problema que eu vejo e por isso que eu fico feliz de estar fazendo isso, por mais que seja um hobby. Porque, assim, eu prefiro muito mais conflitos honestos do que harmonia desonesta. E isso a gente não tem. Porque hoje tu tá num ambiente e se tu falar alguma coisa diferente do que eu concordo, a gente não pode conversar e debater sobre isso e respeitar a opinião do outro. Não. Eu acabo de jogar numa caixa que lá dentro vem várias nomenclaturas e tu vira aquilo. Então, hoje a gente não tem espaço pra diálogo, conversa e ter a liberdade de poder dar a opinião, porque a única forma da gente poder mudar, talvez, o que o outro pensa é conversando. E hoje a gente tá polarizando, que é o que tá hoje na política, que é algo que me revolta. Tu sabe que uma das coisas contemporâneas que me incomoda muito é que as pessoas têm muita certeza, cara. Pra mim, o cara que tem certeza é um idiota, cara, né? Agora tu acabou de falar um negócio que eu escrevo assim, eu odeio gente que fala que tem certeza. Cara, eu fico louco com isso. Tu pode crer em algo, mas tu dizer que tu tem certeza é de uma prepotência, principalmente político, que eu digo, que me diz que tem certeza das coisas. Ah, eu tenho solução pra tudo isso. Não, isso aqui eu vou resolver. Ah, cara, é um estelonatário. O cara que fala isso é estelonatário, porque o cara que se avoca na condição do grande messias, eu acredito muito na capacidade de diálogo, na escutar. Eu escuto muito. Eu, antes de tomar uma decisão, às vezes, eu juro pra ti, vou perder voto, tá? Se tem alguém vendo aqui. Mas eu peço opinião pro meu filho, às vezes. Assim, tem alguma coisa assim, mas eu falo assim, meu filho. Porque, às vezes, o menino lá com 14, 15 anos, cara, ele tem uma sensibilidade. Uma visão de mundo que tu não tem. Tá lá a decisão, mas eu falo, ô filho, o que que tu acha disso, disso, disso? Cara, às vezes sai cada coisa lá de uma mente, lá que, às vezes, é melhor tu pegar uma opinião de um guri de 14 do que de um homem de 80, cara. Sim. Porque, eu sempre digo que idade não é autoridade por si só, claro, que a experiência acumulada... A visão do mundo dele pode ser extremamente importante, porque eles não têm os vícios, talvez, do que a tua vida te fez ter. Faz sentido. Então, eu acho que a gente tem que ouvir, cara. As pessoas hoje falam muito, cara, e escutam pouco. E pensam menos ainda, né? Então, eu tenho sempre essa capacidade, assim, de sempre escutar mais uma opinião, sobretudo quando são coisas importantes, coisas que têm impacto. Lá no fórum mesmo, quando eu vou, às vezes, tem coisas que no meu trabalho, será que isso aqui tem essa qualificadora ou não, tecnicamente? Às vezes, eu peço opinião para o meu assessor, peço opinião. Qual o problema? Às vezes, ele sabe mais do que eu sobre um determinado assunto. Então, eu gosto muito. Aí vem a velha humildade, né? De você poder... É, para o meio político, eu tenho essa dúvida, porque, assim, as pessoas têm certeza. E isso me dá raiva, porque a gente está num momento que a gente passou por uma pandemia que é a prova de que a gente não tem certeza de nada. A pessoa que diz... Esses dias, eu estava com um amigo meu e ele falou, ele vai casar num período aí, em março. O médico foi lá e disse, esquece, tu não vai casar. Não tem como. Como que essa pessoa tem essa certeza? Não pode dizer esse tipo de coisa. A gente não sabe, a gente tem que analisar, então... Só que, ao mesmo tempo, eu não sei se pelo meio político, aí é culpa das pessoas, que elas querem ouvir alguém que tem certeza. E eu falo, não, é normal as pessoas errarem. Eu, nos meus negócios, é normal eu tomar a decisão errada, mas o erro é importante. É só tu não persistir nele, né? Mas eu não sei se é um problema das pessoas que querem votar e querem ouvir aquele cara dizer, eu tenho certeza de tudo. Elas querem se enganar, eu não sei. De novo, são coisas que estão surgindo aqui que eu estou pensando e... Tu sabe assim, já falando agora sobre esse momento que eu estou vivendo, né? Uma das coisas mais gratificantes que eu tenho é que quando eu estou fazendo uma apresentação para as pessoas e tal, eu não olho a pessoa como um voto. Mas não olho mesmo. Talvez eu estou assinando aqui a carta do fracasso, né? Eu não olho a pessoa como um voto. Eu defendo a ideia, eu falo aquilo que eu penso, eu não me importo se ela vai gostar ou não vai gostar, porque eu acho que o cara que fala a coisa para a pessoa concordar é um estelonatário. Se eu vim aqui e tu é um público, ah, ele é funcionário público, eu vou falar coisas que eles gostam, né? Ah, eu vou falar para os mestres de obra, eu vou falar coisas que eles gostam. Eu não faço isso. Eu tenho um eixo daquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acredito que é certo, acredito que é o melhor, e eu faço isso com absoluta tranquilidade, mas despido desses arrobos aí de que eu tenho monopólio das virtudes, eu tenho domínio do conhecimento longe disso. Mas eu sou de convicções fortes, sabe? Eu acredito numa coisa, eu defendo. Sim, mas nada impede de alguém te argumentar. e provar que você está errado. Exatamente, exatamente. Porque aí que vem a diferença de você ter convicção e de você não ter a capacidade de aceitar que você está errado. Aí é estupidez. Então eu tenho esse viés aí. Por que que tu resolveu entrar no meio político? Em que momento, se tu conseguisse me descrever a tua mente, como ela funcionou quando veio a ideia, quando tu tomou a decisão e... Aí eu vou levar pedrada, cara. Eu vou ser chamado de arrogante e tudo. Mas eu cansei de ver a mediocridade, sabe? Eu não convivo com... muito legal com a mediocridade. Eu tenho algumas coisas assim que eu não calço a sandália da humildade. Cara, tem tanta gente despreparada, tanta gente incompetente. Isso é um ponto. Eu, quando vejo, assim, as pessoas querer liderar alguma coisa... Você, para liderar, você tem que ter... A liderança é uma coisa que... Primeiro que ela é meio nata da pessoa, né? Tem gente que tem e gente que não tem. Tem gente que pode ser brilhante com um papel secundário, né? Mas o papel dele é secundário, a linha de frente é para poucos, né? Então, eu, por exemplo, sou encantado, por exemplo, com o Churchill. Para mim, Winston Churchill é um cara, assim, que eu, porra, levo em conta, assim, muito. Porque ele era líder. Ele era líder. Aliás, a rainha Elizabeth também, líder, líder, líder. Eu tinha uma frase dele que está no meu celular, só que agora eu não vou lembrar. O Churchill, ele é espetacular. E hoje o mundo, o mundo está absolutamente carente de liderança. Me diz uma liderança mundial do momento. Tu não encontra. Aliás, esse problema da pandemia aconteceu. Ó, Trump, cara, Macron, aquele cabeludo lá da Inglaterra, lá, o primeiro-ministro. Boris Johnson. Boris Johnson, né? Mas o mundo hoje está carente de liderança, está carente de liderança. E as nossas cidades estão carentes de liderança, os nossos municípios, o mundo do esporte, né? Se eu falar para ti hoje, me diz no esporte brasileiro quem é o grande líder do esporte. Antigamente, tu dizia assim, ó, o Falcão, gosta ou não gosta? Pô, o Falcão é o cara, né? O Zico, o Zico é o cara, não era só talentoso, né? Tu vai no tênis, por exemplo, eu adoro o Federer, por exemplo. O Federer tem a liderança nata, cara, que todo mundo admira, adora ele. Você é um líder do esporte. Agora, o Neymar, por exemplo, é um idiota, cara. Mas eu acho que o nosso país, ele não incentiva líderes no esporte. Eu acho que desde a parte do universitário, eu falei isso esses dias, a gente pega o modelo americano, que é um exemplo que, desde o esporte universitário, passa na ESPN, passa em canal, existe todo um fomento para isso, para unir o ensino e o esporte. Que, para mim, ou seja, são duas ferramentas que ajudam a formar a liderança. No Brasil, se é do esporte ou no estudo, você não tem incentivo. Não precisa de incentivo público, não é isso que eu estou dizendo. Mas não existe uma visibilidade do mercado, pode ser um mercado privado mesmo, colocando isso. O brasileiro, em geral, aí eu vou falar uma coisa que talvez seja forte aqui, mas o brasileiro, às vezes, se comporta como quem tem inveja do sucesso. O sucesso não é bem visto no Brasil, a prosperidade não é bem vista. Tanto que tem alguém que consegue prosperar fortemente, as pessoas já começam a falar traficante, lavagem de dinheiro, é isso, aquilo. Então, a gente não convive muito bem com o sucesso das pessoas e tal. As mídias, eu vejo que talvez a mídia em si, não todas, não no geral, mas a classe artística talvez também demonizou muito a questão do empresário. Sim, eu estou colocando um pouco do que eu vejo. Na novela, eu vi que o empresário era do mal, existia-se um pouco desse... Essa do explorador, isso veio meio da universidade. Olha os nossos professores, uma coisa que eu bato muito. O professor do momento, sobretudo por essa influência esquerdista e tal, o grande problema são as pessoas, os idiotas bem-intencionados. O idiota bem-intencionado é perigoso, o burro com iniciativa, que eu sempre chamo. É um problema. E eles botaram na cabeça com essa história de socialismo, comunismo, falando daquela questão do fosso social da igualdade, que eles dizem o seguinte, que igualdade ensina para os nossos filhos. Eu vi esses dias, meus meninos estudam em uma escola privada, eles falando que o Marx foi um dos grandes ideólogos da igualdade. Um louco, varredo, cara. Esses dias eu andei lendo alguma coisa aí, falando que o Mao Tse Tung, que era o Mao Tse Tung, os pedidos do mundo, o maior genocida. Eu acho que ele e o Stalin mataram cada um 30 milhões de pessoas, um dos maiores genocidas. Todo mundo odeia Hitler e tal. O Hitler é um santinho perto do Stalin. O Mao é igual, mas perto do que eles foram. Eu li uma biografia, uns dois anos atrás, de 900 páginas do... Eu gosto muito de ler biografia, né? Legal. E do Mao. O Mao é Mao, é um animal. Esse cara aí é uma das piores pessoas humanas. E aí, os professores vêm e ensinam para os nossos filhos... Eu tenho tempo, tenho tempo. Comerça boa aqui. Eles ensinam para os nossos filhos... Que horas são? Fala. Deixa eu ver. Eu dei o quanto tempo. Sete horas, né? Já são sete? Meu Deus, eu tenho sete. Eu estou falando aqui, assim, ó. É que eu estou com uma noção de tempo. Eu me dedico para o convidado, mas... Agora é quinze, faz sete? Ah, dá para tocar até sete. Dá para tocar até sete. Mas que você não te dá. Bora, bora, bora. Aí é o seguinte. Olha só. Eu pego o Uber depois, eu vou embora. Vocês vão ter que me levar em casa, vai estar... Vamos jeito, está tudo certo. Vamos jeito, está tudo certo. Olha só. Então, os professores botaram na cabeça que igualdade é você tirar de quem tem para dar para quem não tem. Isso é uma estupidez, uma burrice, né? Solidariedade é uma coisa. Agora, você tirar, defender ideias de que é tirar dos ricos para dar para os pobres. Você nivela tudo por baixo, cara. Isso aí, quem já foi em Cuba, quem já foi, já sabe o que eu estou falando. Bom, aí, o que eu sempre defendi? É igualdade de oportunidades, cara. É por isso que eu sou tão fã da educação, do ensino, com aquelas outras coisas. Porque daí você coloca todo mundo na... Você quer que o mundo tenha oportunidades. É isso. Jordan Peterson fala bastante sobre isso. Eu gosto muito. Você tem que fazer isso, cara. Porque quando você coloca numa sala de aula ali o filho da empregada doméstica e o filho do empregador, do dono da empresa e tal, você coloca os dois ali, meu irmão, é que nem botar dois moleques num campo de futebol. É o que é melhor, que tem mais habilidade, o que tem mais treinamento, que tem mais dedicação. É assim. Então, essa história da igualdade por imposição, um dos grandes erros que a humanidade cometeu. É porque o ser humano, ele não vai se entender em categoria se tu tentar obrigar eles a irem. Porque tu tira o individualismo. É o que eu acredito. Eu acho que a pessoa tem que se resolver. Ela só tem que ter acesso às oportunidades que ela quiser. Eu não concordo com a empresa quando ela coloca que ela quer ter 50% de mulheres num cargo. Essa é a minha opinião. Eu acho que... Quantas querem? Tu precisa dar direito de oportunidade. A quem quiser ter, ela tem que ir e tá lá. Mas eu obrigar essas pessoas... Se eu não me engano, tem um exemplo dos países escandinavos que fizeram a mesma coisa. Eles falaram, existe igualdade de pagamento em ambas as situações. Decidam o que vocês querem, todos vão ganhar igual. 80% das mulheres foram pra uma área e os homens foram pra outra. Então, mesmo que tu dê a igualdade, eles não vão se resolver e não vai ter essa equiparidade. Então, tu tira a liberdade do indivíduo poder escolher. Eu acho que é isso. Mas, de novo, é a minha opinião até o momento. Não, mas... Acho que o mundo é muito complexo, a gente tem muita coisa ainda pra debater ou pra evoluir, mas é o que eu vejo no momento. É isso mesmo. Mas, então, só pra concluir a pergunta, por que eu decidi entrar, além de ver o mar de imbecis e de pessoas que não têm condição e tal, o problema que tem agora, papo sério, não que a gente estivesse brincando, mas o argumento é talvez um pouco tosco, mas é o seguinte, na verdade, a minha geração, ela abriu mão da participação política. O tanto que você vê, assim, as pessoas decidiram lá, eu vou trabalhar em política com político, política, quem tem que fazer são os políticos, e aí acabou criando um feudo, em que nós temos hoje os políticos profissionais, que transformaram a política no negócio, na medida em que fazem os ajustes todos, um toma lá da cá, que agora que eu estou no mandato, eu te ajudo com os teus, te dou um empreguinho aqui, depois, quando eu perder a eleição, tu também me socorre lá. E aí formaram uma grande família, e o que aconteceu? A sociedade ficou à mercê desse tipo de gente. Eu não estou aqui dizendo que todo mundo é mau, que existem monopólios de virtudes, nada disso. Mas eu acho hoje que, na média, a maioria dos nossos políticos são incompetentes, vivem numa bolha, o serviço público vive numa bolha, eu sou do serviço público, conheço como funciona isso, você vai, um vereador, por exemplo, um vereador, o vereador hoje tem, a média aqui em Blumenau tem 230 funcionários na Câmara de Vereadores, se eu dividir por 15, dá uma média de quase 15 para cada um, trabalho de vereador. Aí você vai, esses dias eu fui numa grande empresa aqui em Blumenau, até dá o nome, na Carsten, passei, trabalhei em Pomerol de muitos anos, trabalhei a minha vida indo lá, e sempre gostei de ver a Carsten, porque queria conhecer a Carsten, e nunca tive oportunidade. Esse dia eu fui recebido pelo presidente da Carsten, por toda a diretoria lá. E aí veio a conversa para cá e para lá, eu perguntei quantas secretárias você tem e tal. Cara, eles dividem uma secretária em três, três. E aí tu vai num vereador, tem 15 assessores, cara, que gera um patrimônio de bilhões, que gera riquezas, que faz coisa importante, que tem 2 mil empregados. Aí vai ver com que carro que ele vai trabalhar. Com o dele, cara. Trabalhar com o dele. Quando ele viaja a trabalho, ele viaja em classe econômica, e aí tu pega ali um vereador de grotão, que vai com dois assessores, o prefeito que comprou lá um carro de 300 mil reais para uma cidade que tem um orçamento de um milhão e meio. Então, esse é o problema que se vive numa bolha. E eu acho que a atualidade exige que a gente vire a chave. Então, eu estou entrando nesse processo para deixar um legado. Primeiro, conheci um partido que pensa diferente. Então, que é possível fazer uma campanha eleitoral sem usar dois bilhões de reais, por exemplo. Eu acho uma loucura num país com tanta deficiência, num país que tem cerca de seis a sete mil escolas que não tem nem banheiro, que tem gente morrendo em fila de hospital se dá o luxo de gastar dois bilhões de reais. Então, eu quero provar para a Blumenau que é possível fazer uma campanha competitiva com voluntários, com pessoas que dão o seu tempo, às vezes dão até um dinheirinho, para a gente dizer assim, que democracia é uma coisa bonita, mas ela tem que ser feita com decência. Não ficar aí passando... Tu vê o horário político, os caras passam massa corrida, reboco, salpique, ficam aquelas coisas todas para aparecer... Para passar uma mensagem. A mensagem não precisa disso. E nós ali que estamos fazendo uma campanha de sola e saliva, a gente faz a campanha assim, vamos lá em casa, a Gisele vai comigo lá em casa, o cachorro ali incomodando. Esse dia ela estava filmando, demorou um tempo para filmar, vem um maracuã e começa a gritar lá. Então, mas aí é uma coisa assim verdadeira, uma coisa nossa, que vamos fazer com o nosso dinheiro. Então, esse legado eu acho importante. Então, o que eu quero passar para as pessoas? Isso e passar de que a política é um espaço importante, é uma pauta que requer qualificação, num momento desse, e que nós temos que ter os profissionais na política e não os políticos profissionais. De modo que as cidades sejam administradas pelas pessoas que têm sucesso pessoal fora da política. Aliás, a vida, a história de Blumenau é feita nisso. Se você olhar a galeria dos grandes prefeitos da nossa cidade, são pessoas ali, Carlos Curtinador, Curtieri e tantas outras pessoas brilhantes que saíram da sua atividade, foram ali, prestaram o serviço, deixaram o legado. Se a questão é vaidade, que seja vaidade, mas ele foi lá, ficou quatro anos, foi embora. Hoje os caras não querem mais sair, quem saiu quer voltar. É plano de poder, né? É projeto de poder, é projeto de poder. Então, eu acho que nós perdemos muito com isso, e o resultado é que as pessoas, hoje, o cidadão comum tem ódio de política, tem raiva de política. É verdade. Eu tenho ido, assim, nos lugares mais populares, eles até me escutam, assim, por educação, mas não querem nem saber. Por quê? Porque eles perderam a credibilidade, eles não acreditam mais. E aí, quando eu falo assim, pessoal, eu preciso de uma oportunidade, eu acho que vocês precisam ouvir. E aqui eu quero dizer, ouvir eu, ouvir os outros candidatos, ouvir todo mundo, porque, pelo amor de Deus, é um processo de escolha. Você pediu que a gente, eu não, se eu for falar, eu tenho adversário. Não, não tenho adversário, tenho concorrente, circunstancial. Não tenho inimizade, absurdo com ninguém, tenho diferença de ideias. Então, as pessoas precisam chegar a um patamar de divergir, mas ter a capacidade de defender as suas ideias e dizer aquilo que é melhor. Eu acho que o nosso ideário do Partido Novo, que tem esse ideário de um Estado liberal, de menos Estado, melhores serviços, foco nas atividades essenciais, é a receita do sucesso. Mas eu também não quero dizer que seja a única, pode ser que tenha alguém que faça isso. Mas é preciso que a gente repense a política. Eu acho, é urgente, e eu estou entrando nessa disputa para mostrar para as pessoas, para os jovens, porque tem jovem velho, tem jovem de 25 anos, 30 anos, tu é louco, tu não pode fazer isso, tu já tem tempo para se aposentar, tu tem um salário garantido, tu tem uma vida ilibada, as pessoas te respeitam. Eu falei, sim, mas e daí? Eu quero levar isso lá para um lugar que não está tendo respeito. Tem uma palavra que eu gosto de usar muito, que está em falta no Brasil, que é prestígio, prestígio no sentido de ser respeitado. Na política, principalmente. Eu quero chegar a um dia em que as pessoas têm orgulho de dizer assim, esse é o nosso prefeito, que nem precisa ser eu, pode ser os concorrentes que estejam aí, mas que a pessoa bata no peito e diz, esse fulano aqui é o nosso prefeito, porque ele se elegeu sem usar fundo partidário, porque ele não usa carro oficial, porque ele não mora no palácio, porque ele só tem uma secretária, ou tem duas, porque de fato precisa duas, não precisa daquele monte de gente paparicando. Isso é uma coisa doida, rapaz, eu não consigo conviver com isso. Não, eu concordo, eu espero que tenha visibilidade para que as pessoas possam ver isso. Minha preocupação é que realmente o ser humano, as pessoas ainda têm que evoluir muito e começar a ver isso, porque a política, eu acho, a mídia pode ter influenciado muito isso para criar essa polarização e dividir as pessoas. que o que me revolta, inclusive a pandemia, eu acho que é um fato que, assim, se o presidente falar uma coisa referente a um medicamento, vai falar da cloroquina. Se ele falasse que era ruim, a oposição teria dito que era boa. E ali, para mim, é um momento de ruptura que eu falo assim, agora vocês esqueceram definitivamente as pessoas, porque o bem maior não está nem aí. O problema é, eu preciso te tirar do poder, e isso me revolta. Então, eu acho que o que mais propagou do que a pandemia, mais se disseminou, foi a imbecilidade. Eu acho que, infelizmente, eu vejo isso. Então, assim, ambos os lados brigando, independente de a gente no meio, criando ódio disso e ambos brigando por pontos que são para eles e não para o povo em si. Então, eu espero que... Eu acho que tem dois derrotados nesse fenômeno da pandemia aí. Tem vários derrotados, mas tem dois, assim. A imprensa saiu bem menor do que entrou. Olha, uma coisa... Esses dias eu até falei com um jornalista, né, que andou publicando umas coisas, assim, tendenciosas, minhas. Aí eu falei para eles, pois é, vocês ficam dizendo que a gente tem que parar de se informar pelo WhatsApp. Eu prefiro informação do WhatsApp do que de jornalista do teu tipo, né? Porque a imprensa, ela perdeu, o jornalista perdeu a noção de imparcialidade daquilo que ele escreve, de ouvir os dois lados, de respeitar versões loucas. Eu concordo. É por isso que existe isso aqui, porque é uma forma de eu ouvir direto das pessoas e tirar minha própria conclusão. Porque o que está escrito, às vezes, do que eu leio... E eu acho que, pelo menos, os meios de comunicação, eles poderiam, pelo menos, assumir a ideologia. Sim. Mas não fantasiado qual eu sou o imparcial, não tem problema. Mas diz a tua ideologia, eu sei o que eu estou lendo. E daí eu procuro a leitura no outro lado e tem os dois contextos. Mas hoje não existe. Isso, essa máscara, para mim, me incomoda. Mas que bom que existe, infelizmente, existe um ponto negativo, mas tudo a gente pode ver um ponto positivo. Cá estamos conversando direto da fonte algumas informações e toda semana aprendendo um monte e buscando ser sapiens melhores. Eu acho que isso que é o grande propósito, é a gente buscar a evolução que, realmente, cada vez que a gente conversa com alguém, a gente abre uma porta nova e vê que o mundo é mais complexo ainda. Então... Tá, acho que eu, por mim, ficaria mais umas duas horas aqui, cara. Mas quem sabe nós podemos fazer o episódio 2, né? Quem sabe a gente grava um pós... O pós-eleição. É, porque agora a gente tem um monte de coisa documentada aqui. Então, vamos propor assim, o pós-eleições. Aí, o pós-eleições tem dois cenários, né? Óbvio. Um eleito e o outro não eleito. Aí eu vou contar as experiências do que é ser eleito. Ou vou contar as experiências do que é não ser eleito. Os aprendizados do jogo, porque isso eu acredito que deve estar sendo uma aula e tanto. É porque eu não tenho a mínima ação. O jogo. Tu tá num jogo que as regras não são as regras que tu, com certeza, concorda, mas tu tem que jogar, pra poder mudar depois os talentos. Eu acho que isso deve ser... Tu sabe que, pra mim, assim, ó... Teve um amigo que me disse, uns 80%, não, uns 98% dos meus amigos disseram que não vai, né? Mas aqueles 2% que disseram que vai, né? A minha mulher sempre diz que eu tenho um amigo que eu pergunto quando eu quero um não, o outro que eu quero sim, né? E aí eu liguei pra um amigo meu, um desses que eu falei aí, mas não vou nominar agora pra ele não ser... Depois, se me espetarem aí, se eu me atirei da ponte, vão dizer assim, pô, foi ele que fez isso, sabe? Mas foi o cara que me estimulou, ele falou assim, o Daí, cara, tu tá tendo a oportunidade de viver uma experiência única da tua vida. E aí eu quero te adiantar, assim, ó... Que eu estou muito feliz, por quê? Porque eu sou aquele cabalho que tá batendo pênalti quando tá 4x1, né? Tá 4x1, eu tô batendo meu pênalti, né? Eu quero fazer o gol, eu quero botar o goleiro pra um lado, a bola pro outro, sair pra torcida vibrando e tal. Mas se eu errar o pênalti, cara, eu já ganhei o jogo, cara. Porque o meu jogo não é o jogo de disputa por poder, não é o jogo pra dizer assim, eu ganhei eleição. Não, o meu jogo é de traduzir ideias, apresentar propostas, apresentar uma alternativa que eu espero que ela seja aceita. Mas se ela não for aceita, é regra do jogo. Porque desde o início eu sabia que você precisa convencer mais de 100 mil pessoas de que você está certo. É uma tarefa difícil, as variáveis são muitas, muitas, porque cada pessoa pensa legitimamente ao seu modo, e eu seria um estúpido se eu pensasse diferente disso. Então, essa é a realidade. Então, de tudo que nós falamos ali, até agora, eu sou uma pessoa extremamente consciente das coisas que a gente faz, dos resultados daquilo que a gente se propõe a investir, e isso faz parte de um preparo que eu tenho para tudo na minha vida. Tudo pode ter um resultado de um jeito, um resultado do outro. Essas são as variáveis da vida. A vida é uma variável. Sem dúvida. E aí, é assim, você poderia ter morrido lá no acidente que você tem, você não morreu, você está aqui, eu poderia estar morando lá desde onde eu nasci, está muito feliz. O que define é o que você faz com o que acontece, você pode ir para um lado e para o outro. Então, eu digo para ti assim, então, já temos que encerrar, o conceito de felicidade para mim, o conceito de felicidade, eu sou uma pessoa que eu sou muito realizado. Todas essas histórias, só faltava dizer que eu sou um frustrado. Eu sou um realizado. E para mim, realizada é a pessoa que é feliz com as escolhas. Está em paz com as próprias escolhas. Você aprende a aceitar escolhas. É isso aí, boa. Eu faço as minhas escolhas e eu estou em paz com as minhas escolhas. Agora, eu não vou ficar reclamando, ah, mas sim, mas sim, não. Eu fiz a escolha, sei das consequências, e é isso que me deixa extremamente amostoso. Você pode ter percebido aqui, a gente praticamente não se conhecia, que eu fiquei extremamente à vontade, me senti muito bem. Quero agradecer a vocês por esse espaço que vocês me deram. E eu não preciso terapia, rapaz. Um lugar desse aqui, ele é um lugar revelador. Eu contei coisas da minha história, da minha vida. Eu saio, vou chegar em casa hoje, só tenho mais um compromisso, e vou tomar uma taça de vinho, vou comer para você. Faremos o mesmo, com certeza, doutor Neymar. Muito, muito obrigado. Foi um prazer, aquele cinco caras mais... É certo. Vendeu, viu? Aqui, ó. Como é que eu vou... É, como é que eu vou... Carrega saco de cinquenta... De cinquenta... Como é que eu vou disputar, tá, Lopes? Isso aqui é de jogo de computador. Eu já fico bom nesse negócio, tá bom? Então tá, muito obrigado. Foi um prazer. Valeu. Prazer enorme, Lárez. Foi um prazer, Lárez, estar aqui. Valeu, valeu, valeu. Obrigado, doutor Neymar. Muito obrigado. Tchau, tchau. E aí, disclose...